Bom dia a todas e todos. Vamos, então, discutir aqui a encomenda, o livro e realizar o debate sobre esse importante tema, eu acho, de projetos para o Brasil, que é a questão regional. E parabenizar os organizadores, inclusive, dessa mesa específica e desse tema, quando colocou a questão regional no âmbito do Pacto Federativo, então muitas vezes não se realiza essa apreensão nesse sentido correto, eu acho, que a questão regional brasileira tem que dialogar necessariamente com o nosso federalismo. Eu vou falar um pouco sobre a encomenda, o livro e a importância do tema, mas eu acho que vamos tentar, o mais interessante é utilizar esse espaço para o debate dessa questão fundamental do Brasil, que é a necessidade de ter políticas regionais. Sim, sim. Então, eu queria, como vocês viram, foi encomendada a articulação de pensar Pacto Federativo, integração nacional e desenvolvimento regional. Visto a encomenda que seria, nesse primeiro momento, um livro e um debate mais de diagnóstico, e deixar para um segundo momento algo mais propositivo e uma segunda rodada mais de propostas, embora eu sempre defendi que o bom diagnóstico necessariamente ele é interventor e ele é propositivo. E acho que eu acabei escolhendo aqui dez autores que não só têm grande experiência na temática, mas também são, que eu chamaria de militantes da causa e da discussão, da necessidade do enfrentamento das desigualdades regionais. Então, são apaixonados também pelo tema, então os capítulos do livro, começa, obviamente, pela nossa mestra, a Tânia Bacelar. Tem um capítulo do Ierun Klink, todo mundo conhece o Ierun, mas ele anda se aproximando muito e tentando trabalhar questões teóricas e metodológicas muito parecidas que eu tenho trabalhado. Vou tentar falar um pouco aqui rapidamente, que é a necessidade de ter políticas multiscalares e coordenação multinível, então ele realizou um capítulo sobre isso. Quer dizer, eu não quero cansar vocês, vocês receberão o livro em breve. Depois, tem um capítulo da professora Hipólita Siqueira, lá do IPU, UFRJ, como eu, que faz um levantamento das desigualdades regionais brasileiras e da dinâmica regional recente. Então, tem aqui todo um panorama, primeiro, teórico e do contexto internacional, um capítulo do professor Eduardo Pinto, do Instituto de Economia da UFRJ, sobre o contexto internacional e a questão das desigualdades regionais, e o efeito chino, o Eduardo Pinto, que era do IPEA e é grande especialista em China, e a discussão do bloco no poder no momento, a discussão de commodities e a questão regional brasileira. Quase emendando com isso, tem um capítulo do professor Robson Dias da Silva, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está aqui, que é um especialista em recursos naturais não renováveis e desenvolvimento regional. Ele está tentando fazer essa, construir, na verdade, esse diálogo fundamental para o Brasil, que é essa tendência à especialização em recursos naturais não renováveis e o que significa isso. Aí, depois, o livro, então, esse é uma parte inicial do livro, de panorama da situação das desigualdades e da questão regional brasileira. É um pano de fundo, em seguida, nós temos, como se fosse, embora o livro não tenha sido organizado como uma segunda parte, é uma segunda parte, então, que começa com o capítulo do Antônio Carlos Galvão, hoje no CGE, mais velho conhecido de quem trabalha na área, por todos os seus cargos, desde o IPEA e depois, junto com Tânia Bacelar, no Ministério da Integração, e foi fundamental na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, em 2003, que vai fazer também um, vai abrir, vamos dizer assim, esse segundo momento dos desafios, dos dilemas atuais do desenvolvimento brasileiro e a necessidade de políticas regionais. Em seguida, o Aristides Monteiro Neto, que está aqui, do IPEA, vai iniciar uma série aqui de capítulos, colocando a questão regional, trazendo a questão regional para a discussão do Pacto Federativo Brasileiro. O Aristides vem, coordenou e vem trabalhando uma pesquisa fundamental, acho, aqui pelos debates, acho que isso vai ficar claro, de discutir capacidades governativas, sobretudo dos governos estaduais. Então, ele vai trabalhar em questões mais gerais do Pacto Federativo Brasileiro e discutir essa questão. Então, em seguida, eu também, aí tem um capítulo meu, muito nesse sentido também, do Pacto Federativo e do que a literatura está chamando de reescalonamento do Estado. Então, aqui na minha breve apresentação em seguida, eu queria falar um pouco sobre isso, as dificuldades do Estado brasileiro, mesmo se ele legitimasse políticas regionais, que eu vou defender que ele não consegue legitimar ou tem dificuldade. Se ele legitimasse, se ele tem dificuldade de, tanto de descer com a política, nas várias escalas e nos vários níveis de governo, e tem dificuldade também de subir. Eu vou falar um pouco sobre isso em seguida. Então, esse capítulo trabalha essa questão. Em seguida, temos um capítulo aqui do Danilo Jorge Vieira, da UFMG, que fez tese de doutorado recente, uma excelente tese, e vem trabalhando a questão da guerra fiscal dos Estados brasileiros, que é um ponto fundamental desse debate sobre a questão regional, e talvez um dos principais inimigos que nós temos, que é a guerra fiscal. Então, tem um capítulo dele. E fechando o livro, a professora Marília Steinberg, da UNB, que infelizmente não pôde estar aqui, para quem conhece a geógrafa Marília Steinberg, mas também a pessoa que esteve no governo federal, em Brasília, em vários cargos e vários órgãos, e participou praticamente de quase todas as políticas territoriais, e dialogou desde o segundo PND, e estava em vários cargos, tem grande experiência, e que vai, na verdade, fazer uma conclusão, e ao mesmo tempo um capítulo final do livro, sobre a retomada recente, após 2003, das políticas públicas, ou que são diretamente territoriais, ou que dialogam com a temática territorial. Até fazer uma propaganda de um livro dela, que acabou de sair este mês, em Brasília, que tem basicamente esse título de políticas públicas territoriais, nos últimos dez anos. Então, ela trabalhou não só as políticas, política regional, urbana, ambiental, mas também as políticas, como a política industrial, e todas as políticas que dialogariam com o território. Eu quero ser breve, e chamar aqui, talvez, depois a contribuição dos autores do livro para pontos específicos, mas eu queria aproveitar a oportunidade, eu acho que essa que é o principal interesse aqui deste importante fórum, que é discutir a importância do tema, e muitas vezes a dificuldade de sensibilizar as pessoas, os políticos, a sociedade mais geral, ou os governos, da importância dessa questão. Para o público que está aqui presente, obviamente não, se estão aqui, são sensíveis a essa questão. Mas eu quero saber se Brasília é sensível a isso, se há realmente nos governos estaduais uma colocação na agenda da questão da dimensão espacial do desenvolvimento, eu diria, das desigualdades, se há realmente um esforço de enfrentamento do fosso entre as diversas regiões. Então, eu sempre começo por aí, acho que, embora qualquer dado, como os dados que estão aqui no livro, qualquer perspectiva dos investimentos brasileiros que você tomar, você verá que há uma tendência, por exemplo, de reconcentração muito clara dos investimentos, todos que o país está realizando, importos, refinarias, pré-sal, Copa do Mundo, Olimpíadas, ou a maioria dos investimentos industriais, são investimentos basicamente no litoral, poucos investimentos, exceto extração mineral, alguma extração mineral, como sempre a história regional brasileira no interior, o resto, acho que, é um ponto que podemos discutir, mas eu acho que é muito clara a tendência de reconcentração e, portanto, de aumento das desigualdades interregionais no Brasil. Então, é meio estranho, porque as desigualdades aumentam, mas, na verdade, a questão regional não é colocada no centro da agenda. Ela não tem centralidade. Aí, acho que esse é um bom debate, muita gente poderia discordar aqui, provavelmente, mas não se tem enfrentado de frente a essa questão. Então, você tem, como diz aqui no capítulo que eu falei da professora Marília, uma grande produção de políticas territoriais, ou eu mesmo trabalhei muito com essa questão. Na verdade, a palavra territorial virou uma palavra mais ou menos mágica, que todo mundo gosta de repetir, quem trabalha com políticas públicas, a academia, as pessoas que estão à frente das políticas públicas, então a palavra virou mais ou menos mágica, é quase uma palavra como sustentabilidade, você usa e parece que vai abrir todas as chaves, mas, ao mesmo tempo, então você tem uma produção de políticas públicas, belos documentos, até para mim, assim, na minha idade, emocionantes, porque são documentos escritos pelas pessoas que eu sempre admirei e acompanhei, Tana Bracelar, Emílio Maricato. Só que a discussão do que daquilo que está lá no papel, que eu conheço mais a política nacional de desenvolvimento regional, que é muito interessante, que é um diálogo da experiência europeia, da importância de Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, da importância de ter um olhar multiescalar, que discutisse outras escalas, a escala micro-regional, a escala meso-regional, construísse um supralocal, tudo está muito belo lá no papel, há mais de 10 anos, mas é só ver um pouco o acompanhamento. Uma coisa que eu recomendo para quem trabalha com regional, não sei se já leu, são, por exemplo, o relatório do TCU, ou a própria crítica, depois, na formulação da segunda política nacional de desenvolvimento regional, a lista, ou a própria apresentação, eu sempre gostava muito de falar isso, quando eu vi as apresentações do Sérgio Castro, por exemplo, secretário de política regional até poucos dias, a lista de por que não avançamos é perfeita, praticamente, há consciência no Ministério da Integração dos pontos que não avançamos, que são todos, praticamente, os fundamentais para realizar uma política regional. Então, para mim, que sou um militante, eu sempre, eu praticamente dedico a vida acadêmica, mas também a vida política, tentar um pouco passar essa mensagem, lutar para que o país realmente enfrentasse as suas mazelas expressas no território, é estranho, de um lado aumenta as desigualdades, do outro lado, há uma sensibilidade retórica muito forte, mas a política não se legitima no centro da agenda. Na verdade, então, como a professora Tânia Bacelar coloca muito bem, ela que viveu de perto todo esse processo, e a maioria dos grandes especialistas brasileiros, como Leonardo Guimarães, sempre lembraram essa questão, você tem políticas, na verdade, você realiza até políticas regionais, aliás, tem uma importante notinha aí no site da Fundação, nesse momento, que é a pergunta mesmo se temos uma política regional ou se avançamos. que é esse debate, nós avançamos, alguns poderiam até chamar de política regional, que é uma transformação no espaço que acontece muitas vezes, mas por políticas implícitas. Então, obviamente, as políticas sociais, o aumento do salário mínimo, tudo que você pensar de outras políticas, elas têm um papel regional. Então, você poderia chamar, com aspas, que há até uma política, se quiser chamar assim, regional implícita, mais explícita, acho que é um ponto aqui, então, estou polemizando, acho que não há, e o país tem que avançar de qualquer forma nesse sentido. Até poderia comparar aqui, poderíamos fazer isso pensando até em outras mesas, como a mesa da questão das cidades, ou dos consórcios, são mesas que dialogam muito, ou as questões metropolitanas, acho que cabe, por exemplo, até na academia, mas também não só na academia, comparar até que ponto que a política urbana está legitimada, eu acho que há uma consciência muito clara no país, por exemplo, que há um caos metropolitano e necessidade de uma política metropolitana, por outro lado, também você não avança em praticamente nada. Mas há nuances muito grandes. A política urbana não enfrenta o nó da terra, como diz a Hermínia, que é a grande questão, as questões da especulação imobiliária, da questão da financiarização da terra, etc. Você não enfrenta isso. A política regional é muito mais complexa, envolve questões que passam também pela terra, passam pela questão fundiária, rural, urbana, e uma série de outras questões. Na verdade, ela é uma condensação das desigualdades e dessa coisa que é, eu acho que gosto muito de repetir isso, o Brasil que é essa grande máquina de produção de desigualdades. Foi colocado muito bem, com a influência do Galvão, influência da Tânia, influência do pensamento brasileiro, influência do Celso Furtado, que se nós temos por um lado essa máquina de produção de desigualdades, por outro lado, nós somos um país que quase que o nosso único trunfo é a diversidade. Então isso foi expresso em todos os documentos da área muito bem. mas temos uma dificuldade enorme. Então muitos aqui vão falar das questões federativas. Eu vou, praticamente vou colocar só mais essa ideia e depois passar aqui a palavra para as temáticas dos vários capítulos. Mas eu queria colocar essa discussão para vocês, que está muito nos capítulos aqui sobre federalismo e na minha concepção, vamos dizer assim, de como o país não consegue realizar uma repactuação federativa e você não tem, eu que acho que teoricamente a discussão regional é uma discussão de escalas espaciais, é aí que você tanto realiza a teoria quanto as políticas públicas, é uma discussão necessariamente de escalas espaciais, que no caso brasileiro, no caso dos países federativos, tem um pequeno detalhe, essa discussão de escalas espaciais tem que dialogar com níveis de governo, porque somos um país federativo, trinitário, e ao mesmo tempo dialogar com âmbitos de poder, que eu costumo dizer, porque o mundo é outro, o mundo é outro, porque o mundo tem um para-estado, para-estados, para-estatalidades, que é o que eu discuto no meu texto, enormes, e âmbitos de poder. Então, você tem que fazer dialogar essas três coisas, as escalas espaciais, os níveis de governo e os âmbitos de poder, as arenas onde as coisas acontecem, e acontecem cada vez mais paralelas ao Estado em para-estatalidades. O poder está muito nas para-estatalidades, essa é uma questão central, acho, do mundo contemporâneo. E aí nós não conseguimos, no Brasil, e aí é uma visão bem pessoal, e eu vou encerrar por aí, nós não conseguimos, primeiro, construir a escala supralocal. É um país onde a maioria dos pesquisadores, muitas pessoas que estão nas políticas públicas, são localistas, o país foi invadido por uma ingenuidade localista, eu briguei bastante nos últimos dez anos contra isso. Ao mesmo tempo, você não consegue articular qualquer coisa que você pudesse chamar de acima do local. O país não consegue avançar em qualquer coisa que você poderia ser chamado de um nível micro-regional, nem do meso-regional. O que é estranho é que você legitimou e continua legitimando? Aí eu discordo de alguns especialistas no regional, que virou clássico na literatura brasileira na década de 90, falar assim, as cinco macros não tem muito sentido. Isso eu discordo praticamente dos meus mestres. As macros continuam aí, elas que organizam a Câmara, o Senado, a política, alguns dos fundos que nós temos. Então, a cinco continua aí. Eu vou até falar aqui uma coisa que eu acho... Eu estive na Câmara dos Deputados há 15 dias atrás, no lançamento de um livro. Eu não ouvi de nenhum deputado a palavra Brasil durante quatro horas que eu estive lá. Todos falavam assim, o meu Estado ou a minha macro-região. Não ouvi realmente... Espero que esteja até lá na TV Câmara, que eu quero confirmar, mas eu não ouvi a palavra Brasil em nenhum momento. Ou seja, é um país meio estranho. Você, então, tem essa dificuldade enorme de construir algo que fosse o micro-regional, o meso-regional, que foi uma luta da PNDR, das meso-regiões, etc. E, ao mesmo tempo, você tem até essa articulação política das cinco macros. E aí, voltando nas escalas, acho que o Brasil avançou muito também nos últimos dez anos na construção, no diálogo com a escala supranacional. Esse é um grande mérito, né, dos últimos dez anos, ou mais de dez já, da... do avanço da articulação latino-americana, que seria a escala supranacional. Mas eu quero encerrar e voltar a uma escala que nós temos, que essa é a minha militância atual. E eu acho que dá para pensar políticas públicas por aí. Até pessoalmente, eu ando descrente da política regional, que não avança, acho que por aí daria para avançar e articular uma série de políticas. Que eu defendo que nós não temos a escala do lugar. Aquilo que, por exemplo, eu sou economista, mas, na verdade, leio os geógrafos, principalmente geógrafos econômicos, né, europeus e americanos, tal. Então, há claramente uma discussão lá do place e a discussão da vida cotidiana das pessoas, perguntar se as políticas sociais, as políticas públicas e o Estado chegam na vida cotidiana, na reprodução da vida, das práticas, diriam os geógrafos, das práticas espaciais cotidianas, a reprodução da vida, o avanço da cidadania, da politização. Os portugueses dizem terreno, terreno, a escala do lugar. Acho que nós não temos essa, por incrível que pareça, dado o nível de destituição e da falta do que eu estou chamando de meios de direitos coletivos. Então, você não avança na qualidade dos bens comuns, dos bens e serviços coletivos e públicos, na vida cotidiana das pessoas, quando você não avança, você não cria isso que poderia ser chamado da escala do lugar. É estranhíssimo, então. Nós somos um país extremamente localista, que não tem, na verdade, essa lógica do respeito às especificidades do lugar. Então, acho que a política regional, o pacto federativo, as políticas territoriais terão que enfrentar essa questão multiscalar, multinível e de enfrentamento. Obviamente, não tem sentido discutir, eu sempre gosto de repetir. Você fala a palavra desenvolvimento, você tem que pensar na palavra tensão. Necessariamente, desenvolvimento é tensão. Então, nós não estamos conseguindo tensionar no sentido da desconstrução dos processos que destroem esse país em todas essas escalas e não estamos conseguindo ou avançamos muito pouco, temos que avançar muito mais. No máximo, podemos dizer que iniciamos o processo de construção de uma política que pudesse ser de coordenação multinível, de articulação multiescalar, mas antes de tudo, para isso, precisa colocar no centro da agenda política a questão regional, esse é um ponto que podemos discutir, até que ponto que ela está ou esteve ou está, mesmo nos últimos 10 anos. É claro que ela voltou com muita força, não estou aqui falando do passado, que não há nenhuma comparação, a questão do território, essas questões todas foram trazidas, mas a pergunta é qual o andamento que foi dado a tudo isso, muito concreto, andamento concreto de avanço, por exemplo, da política nacional de desenvolvimento regional, que veio de uma experiência agora desse ano, essa semana que está sendo consolidada lá no site do Ministério da Integração, das conferências regionais, não é? acho que, então eu vou parar por aqui, eu queria fazer um pouco uma rodada aqui das temáticas e dos, e dos, e das questões, perguntaria, começar então pelo, pelo Galvão, Oristides, depois passamos. Bom dia, primeiro, é importante a gente colocar um pouco a perspectiva nessa direção do que o Brandão falou, a ideia de que talvez a gente esteja num momento em que o território como instrumento, como referência para a construção de políticas, esteja mais do que preparado para produzir uma revolução nas políticas públicas brasileiras, não é? E eu acho que exatamente o desafio hoje é superar uma visão tímida, acanhada, que a gente construiu no passado para recuperar uma política de desenvolvimento regional e retomar esse debate em outros termos. Nós não queremos mais uma política de desenvolvimento regional, nós queremos que a política nacional de desenvolvimento leve o território em consequência, leve em consideração as últimas consequências no conjunto das políticas públicas. Acho que essa é um pouco a ambição maior que está presidida. Muito inspirado pela fala da professora Marilena Schaui, ontem eu tenho uma proposta objetiva a fazer, que nem está no meu texto, mas eu gostaria de registrar aqui, que é a ideia de que o planejamento, o planejamento virou letra morta no quadro constitucional brasileiro. E esse é um grande problema para pensar o território. Se a gente quer fazer políticas públicas públicas que lidem com o território, precisamos reconstruir referenciais normativos, quer dizer, ritualísticas, processos que permitam o debate democrático sobre a consequência das políticas públicas sobre o território e permitam que, ou permitam não, obriguem a que as políticas públicas estabeleçam objetivamente esse diálogo com as questões territoriais. Na minha opinião, a Constituição Federal entronizou, jogou fora o planejamento e entronizou uma figura que é a programação. Matou o sonho para a gente pensar exclusivamente na base concreta do que é o orçamento e as limitações que constroem a política. Então eu devo inverter isso, eu tenho que começar a repensar o planejamento. E aí a minha proposta objetiva é fazer uma revisão do texto constitucional, incluindo um capítulo do planejamento no texto constitucional. E esse capítulo deve necessariamente ter muito carinho, muita atenção ao que seriam os diálogos com o território que ele deveria estabelecer. Sem isso, eu não crio consequência para o que a gente faz como políticas territoriais. Eu, de certa forma, eu vivi a criação da Política Internacional de Desenvolvimento Regional, junto com o Tânia, no Ministério, eu não sou capaz de produzir consequências práticas para o conjunto das políticas públicas com as quais eu dialogo. Nós optamos por fazer uma política especializada naquela altura, não conflitar com grandes carro-chefes da agenda de políticas que o partido inaugurava em 2003. E a opção foi muito pragmática, não vamos botar a política social como um capítulo da política regional. Vamos fazer uma política especializada. Voltar ao velha tradição da política economicista de apoiar o desenvolvimento regional como instigar dinâmica econômica no território e deixar de lado dimensões que no futuro, esperamos, possam migrar e se integrar a essa concepção. E aqui o outro dado importante é que o governo não conseguiu lidar com o território de maneira consequente. Por que isso? Porque, de certa maneira, as políticas se autonomizaram nesse diálogo com o território e não há nenhuma inteligência, nenhuma racionalidade que articule as diversas políticas e a sua forma de abordagem territorial. Tentamos discutir isso e fomos, de alguma maneira, fracassados. Acho que o programa como Territórios da Cidadania, que foi uma proposta meritória, interessante, acabaram batendo figurinha, que acho que era um ponto importante, com o resultado do que já estava feito. Vamos ver se aumentamos a eficácia do que estamos fazendo. E pouco se discutiu do que seria, o que queremos fazer com o território. Como vamos pensar ex-ante o que devemos fazer para alcançar, de fato, nossos alvos territoriais mais específicos. Então, acho que essa é um pouco a questão. Queria defender de por que o território é tão importante nesse momento. Porque no atual estágio das políticas públicas brasileiras, nós não temos futuro se seguirmos exclusivamente no conjunto da direção e no conjunto das iniciativas que desencadeamos até aqui em relação ao desenvolvimento nacional. Por quê? Porque, de novo, parte expressiva das nossas ambições de política pública não terão consequência prática, serão atropeladas pela natural evolução das políticas outras, se a gente não construir um diálogo com o território mais eficaz. E queria defender isso aqui objetivamente, que é um pouco o meu texto. Aí sim é o meu texto. Está certo? Que é a ideia de que o Brasil foi um campeão de desigualdades no século XX, um campeão imbatível a nível mundial e também um campeão de produção de desigualdades. Nós somos isso no século XX. E hoje o Brasil é o único país no mundo que está numa trajetória oposta a isso, mesmo no contexto da globalização. E isso tem tudo a ver com a política que foi desencadeada nesse século XXI, sobretudo na base do que são o conjunto enorme de políticas que a gente, para simplificar, chama de transferências sociais. Que são um grande sucesso territorial e regional. As desigualdades sociais regionais vêm diminuindo, não na velocidade desejada, sistematicamente no Brasil há duas décadas, na média geral. Ainda que aqui e acolá tenham contradições. E nós precisamos pegar carona nisso. Então o meu texto trabalha um pouco essa discussão. Trabalha a ideia de que ou a gente retoma um diálogo com a dinâmica econômica, com as questões que vão dialogar com a produtividade, e aproveita o que construímos na base do território nacional, para poder mudar a direção e o rumo das coisas que sempre fizemos no passado, e dessa maneira nos reintegramos com uma política territorial capaz de dialogar, tanto na construção da inclusão social, onde somos bem sucedidos, como na construção de uma dinâmica econômica diferenciada, regulada, orientada para alvos mais gerais que ambicionamos construir em termos de resultados sociais e econômicos para o país. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente olha e faz uma análise da evolução das duas últimas décadas do desenvolvimento brasileiro, a gente vai ver que enquanto na década de 90 o que cresceu foi sobretudo a produtividade por um nivelamento por baixo, por um estreitamento da base econômica, os anos terríveis, 90, significaram o auge do neoliberalismo, e a adoção de práticas de terceirização, de abandono de uma certa base social, então aumenta a produtividade, por quê? Porque o produto seguiu uma trajetória pífia de incremento, mas você diminuiu a base social de quem produzia aquela produção. Então aumenta a produtividade por trabalhador, quer dizer, o produto por pessoa ocupada aumentou nesse período. A taxa de emprego ficou estagnada. O que acontece nos anos 2000? O inverso disso. A produtividade não evoluiu, e esse é um drama brasileiro, que é o drama das grandes apostas nacionais, da inserção externa do país, que é outro tipo de debate, escapa um pouco a nossa discussão, mas é fundamental de ser feito. E a taxa de ocupação evoluiu muito favoravelmente. Então nós construímos uma sociedade que foi capaz de trazer grandes levas de população para dentro da atividade econômica, mas que não foi capaz de gerar uma dinâmica. E aqui nós estamos discutindo uma versão reformina. As nossas políticas são uma reforma do sistema capitalista. É isso que está na mesa de discussão como política pública. Isso não se processou de maneira igualitária em todo o território nacional. Ao contrário, em alguns lugares do território, onde nós entramos com o colchão de políticas sociais, mas ele foi mais importante, é onde a produtividade, curiosamente, cresceu muito. Então, onde cresceu a produtividade no Brasil? Na minha opinião, na área mais crítica do desenvolvimento brasileiro, que é o entroncamento entre Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará. Que é uma região onde concentramos o maior desafio regional do desenvolvimento brasileiro. Foi ali onde a produtividade explodiu. Porque ali se combinaram dois movimentos que também precisam ser regulados e olhados com atenção para a política. Que é essa base social que produzimos com o conjunto dos Bolsas Famílias e outras políticas. E a dinâmica agroindustrial violenta e acachapante, que muitas vezes gerou efeitos contraditórios, mas que se assomou, do ponto de vista de dinâmica econômica, com esses movimentos na base do território. O que acontece, por exemplo, com zonas de alta produtividade? Para ficar no exemplo da região norte. A região norte tem duas regiões de alta produtividade, que é o Polo Industrial de Manaus e Carajás. O Polo Industrial de Manaus, a produtividade caiu 10% na década de 2000. Mostrando todo o desafio, toda a problemática de reencaixar o Brasil em trajetórias de sustentação dinâmica a médio e longo prazo. Onde cresceu a produtividade na região norte? No sudeste do Pará. Nas regiões mais rincões do território, onde não havia sequer uma estrutura socioeconômica razoável. E o que eu tenho feito de política pública nessa região? Muito pouco. E aí vem o drama do território. Se eu quiser construir um Brasil diferente daquele que eu vim construindo no século XX, que só olhou para os grandes campeões, só olhou de forma concentrada para o problema, no nível do grande encaixe internacional brasileiro, e admitiu a concentração das estruturas de produção no território como forma de economizar recursos, e esqueceu o problema da inclusão da população em geral dispersa pelo território, eu vou precisar lidar com o território. É isso que pode ser diferente no desenvolvimento brasileiro, e reforçar nossa trajetória brilhante no campo social ao longo dos primeiros anos do século XXI. O que é isso? Significa fazer uma política territorial, uma política que olhe não para a média macro, ou da macro região, ou do Brasil, mas que olhe para cada compartimento territorial brasileiro e desenhe estratégias consistentes, sem nenhum prejuízo das orientações de política que eu tenho em vários campos da política social, para construir uma outra trajetória de desenvolvimento brasileira. Aquilo que não importa para o debate nacional, que é a dinâmica do crescimento na cabeça do cachorro no estado do Amazonas, interessa para a política territorial e pode construir um outro terreno para o desenvolvimento brasileiro a médio e longo prazo, pegando um extremo do debate. Mas isso vale em vários contextos. O semiárido nordestino está cheio de pontos instigantes de crescimento, não é isso? Mas na prática o drama é como operamos nisso? Muitas vezes matamos a discussão. Hoje, os cerrados nordestinos, que é uma área que não tem atenção das políticas estaduais da região, são uma fonte de dinâmica de crescimento regional muito maltratada nas políticas públicas. Eles hoje já representam 25% da estrutura do PIB da região, em alguns momentos. Hoje, a soja rivaliza com a cana de açúcar no Nordeste. E a gente não tem políticas, sequer olhares mais atentos para a dinâmica que se pode construir lá. E isso é política regional territorial, e eu encerro aqui dizendo exatamente isso. Que acredito, e no meu papel defendo um pouco essa construção, de que políticas regionais podem construir uma trajetória diferente de desenvolvimento para o país, impedindo que a gente repita os erros do século XX, onde o Brasil foi um campeão de crescimento, mas foi incapaz de espraiar e generalizar os padrões de qualidade de vida pela população, foi incapaz de incluir levas da população a essa dinâmica de desenvolvimento, e portanto foi incapaz de superar a sua condição de país subdesenvolvido. Muito obrigado. Obrigado, Galvão. Então vou passar aqui para os autores, e depois teremos a honra aqui de ter o deputado Pedro Eugênio, que é líder da bancada do Nordeste, para o tema do desenvolvimento do Nordeste, que vai ter ser comentários, e em seguida vamos passar aos debates. Vou passar então para o Aristides, do IPEA. Bom dia a todos, a todas. Queria agradecer a Fundação Percel Abramo pelo convite, e parabenizar pelo excelente debate que conduz nesse final de semana. Eu acho que a gente vai sair com interessantes ideias sobre o Brasil, em momentos tão especiais da vida brasileira, até mesmo por conta dos enfrentamentos políticos, eleitorais do ano a seguir. Mas o mais importante é isso, é que a gente possa afirmar alguns entendimentos básicos acerca da natureza dos problemas brasileiros, e possa dialogar sobre eles, e construir um Brasil melhor. Eu fui instado a contribuir para esse projeto, para esse livro, e coisas que eu já venho trabalhando no IPEA recentemente. Um pouco na linha do Brandão, do Galvão também, a discussão de que, primeiro, a política regional, ela não é mais, ela não pode ser mais aquela do passado, em que ela era focada numa região. Nós precisamos ter, isso é uma premissa do que eu vou falar a seguir, a política nacional de desenvolvimento regional. Ou seja, todas as políticas nacionais, elas deveriam, deveria ser nosso esforço, repensar as especificidades espaciais. Isso é tão mais importante hoje, porque, eu quero falar a seguir, em momentos em que, por exemplo, nós não, talvez nós não tenhamos um crescimento tão, ao longo dessa década, que virá tão grande como na última, nós não vamos ter recurso suficiente para fazer coisas novas. Mas nós podemos mudar institucionalidades, que essas sim gerarão recursos e resultados diferentes. Então, nós precisamos fazer, agora, aquilo que nós não fizemos recentemente. E nisso aí eu quero trazer um pouco, um retrospecto, nesta última década, em particular, a partir de meados, 2005, 2006, quando nós, de fato, o Brasil, começa a crescer a taxas mais aceleradas, o governo federal, mas algumas outras instâncias de governo, ganham músculo, ganham capacidades orçamentárias mais amplas, e a gente começa a colocar de pé um ciclo de crescimento. nós tivemos, então, a sorte de implementar alguns projetos com impactos regionais importantes. O saldo líquido disso ainda é inconcluso. A gente não sabe quem ganhará, mas eu acho que é justamente isso um problema brasileiro. é que nós estamos falando de projetos importantes no Nordeste, na Amazônia, no Rio de Janeiro, Petrobras e outros, hidrelétricas, mas a gente não sabe o saldo líquido dessas coisas, para o desenvolvimento, para a composição da riqueza regional. passados 50 anos dos esforços do pensamento de Furtado, da Sudene, por exemplo, uma região que sempre tradicionalmente foi o foco da política regional brasileira, com uma participação de 13% no PIB em 1960, continua com essa mesma participação hoje, em 2010, 2011. Até mesmo as estatísticas que saíram há uma semana atrás, que o IBGE lançou dos PIBs, mostra que aí o Nordeste perdeu 0,1%. Então, isso é muito variável. O fato é a dificuldade em que nós, no Brasil, na política nacional em geral, temos para pensar o papel das regiões, o que nós queremos delas. No caso do Nordeste, que tem uma população equivalente a 28% da população brasileira, com uma produção por habitante muito baixa, seria razoável que a gente ampliasse esse nível de produção por pessoa. O que significa que a participação do Nordeste na riqueza nacional deveria aumentar. E isso é tão mais afirmativo, na medida em que a gente sabe que esse nível de PIB muito baixo significa oportunidades naquele território e para aquelas pessoas que não contribuem para as oportunidades brasileiras, em geral. Então, eu estou deslocando a ideia de que o Nordeste é um problema para que ele seja também parte da solução brasileira, das oportunidades. Então, isso poderia ocorrer. E nós não estamos fazendo nada disso, assim como não estamos fazendo outras coisas. As áreas dinâmicas, os cerrados, o centro-oeste brasileiro com seus problemas de infraestrutura. Então, a minha reflexão no texto que eu trago, ela vai nesse sentido. O cenário da década de 2000 até 2010 é extremamente positivo. As regiões todas crescem, diferentemente dos anos, como afirmou Galvão, nos anos 90, que as regiões crescem muito pouco, porque era um modelo de baixo crescimento, um modelo liberal. Na década de 90, nós fizemos uma inflexão no outro sentido. Então, elas passam a crescer. Há alguns sinais de gasto do governo federal, de grande magnitude, importante, mas ainda sem uma sinalização concreta do que isso resultará, em termos regionais. E nós tivemos algo muito importante. Isso sim. A política social começou a fazer algo diferente no Brasil. e, por que, endereçada aos mais pobres, chegou nas regiões que mais precisavam, nos territórios, porque era a região nordeste, onde o número de pobres era maior. Mas, depois de São Paulo, depois da Bahia, por exemplo, o maior recebedor de recursos do Bolsa Família é o estado de São Paulo, é a região metropolitana de São Paulo. Esses programas sociais se endereçaram aos que mais precisavam. E atingiram vários territórios importantes. E aí, alguns números que eu coloquei na minha discussão, eles apontam para... É tão importante, e eu não quero aqui passar a ideia de que eu sou contra das políticas sociais. Eu acho que nós estamos atrasados nela e nós precisamos intensificar. Mas, nós precisamos, talvez, a partir de agora, retirar mais, fazer com que as políticas públicas de desenvolvimento sejam capazes de multiplicar esses recursos. Então, por exemplo, em 2012, o programa Bolsa Família alocou no Nordeste algo como 8,5 bilhões de reais. Está certo? Isso é muito importante. Do ponto de vista, para economistas aqui, do ponto de vista das contas nacionais e da utilização desses recursos, esses recursos adicionam a bem-estar às populações que os recebem e eles significam basicamente consumo. Muito bem. Que é muito importante. Os municípios no Nordeste, os municípios em todo o Brasil que vivem disso, estão mais ricos, o comércio funciona, etc. No entanto, do ponto de vista da mudança estrutural que a gente desejaria para a região, isso ainda tem feito pouco efeito. Está certo? Então, por exemplo, aquilo que, a quantidade de recursos do Fundo de Desenvolvimento Constitucional para o Nordeste, em 2012, foi de 9,5 bilhões. E o Bolsa Família colocou lá, somente o Bolsa Família, 8,5. Então, nós temos uma política social importantíssima e que deve continuar e, se possível, ser mais forte. Eu não estou dizendo que não deve. Por outro lado, os instrumentos tradicionalmente ligados à política do desenvolvimento regional que poderiam modificar a estrutura produtiva, que poderiam descortinar um cenário diferente para o Nordeste, modificar mesmo a participação do Nordeste no Brasil. Ou, eu estou falando a Nordeste porque ela é mais, ela é um estereótipo, mas pensemos nas outras regiões, no Norte. A quantidade de recursos que cresceu ao longo da década é basicamente a mesma. Então, nós estamos destinando uma quantidade de recursos muito relevante e, no entanto, não estamos sendo capazes de aprisionar esses recursos na região. Porque parte deles se torna, no nosso jargão, ele vaza para outras regiões, na forma de compras de bens em geral. ser o Antônio do município de Cabrobó, em Pernambuco, ele recebe o Bolsa Família ou ele recebe a aposentadoria, que são extremamente relevantes e devem continuar. Ele vai na mercearia, ele vai no supermercado e ele continua a comprar os produtos produzidos fora da região. Está certo? E a contribuição dele como um produtor nacional, como uma pessoa que produz algo, não está sendo modificada. Nós precisamos ter a política social e nós precisamos ter uma política que, de fato, reoriente a produção no território brasileiro, que permita que aqueles personagens, aqueles cidadãos, eles possam dar uma outra contribuição à riqueza nacional. Caso contrário, do ponto de vista político, do ponto de vista federativo, esses cidadãos e aquelas regiões onde estão esses cidadãos continuarão sendo vistas como apenas fardos da nação. Está certo? Fardos de algumas regiões, regiões que sustentam outras. Então, a gente precisa modificar isto. A questão federativa brasileira, esse é um nó, é que, do ponto de vista daquilo que a federação, que as regras do federalismo colocou hoje, muito é transferido para as regiões de pouco desenvolvimento. Isso é verdade. Imaginemos o seguinte, que em 2002, um cidadão médio do Nordeste seja capaz de, ou a região como um todo, se ela fosse um ente federativo, teria um poder de arrecadação de 100 reais, em 2012. Ela recebe do federalismo brasileiro 50, exatamente 50. Então, ela adiciona, ela fica com 150 ao final. Este cenário é o mesmo, em 2010, que eu estou dizendo, é o mesmo de 2000. Em 2000, acontecia a mesma coisa. O que é que significa? É que esse sistema de transferências, que fazemos as regiões menos desenvolvidas, não está servindo para modificar as estruturas produtivas daquela região. Porque o quadro se mantém o mesmo ao longo do tempo. Então, a política de desenvolvimento e a ideia do nosso federalismo, que avançou bastante e ele já é capaz de fazer transferências relevantes, ele precisa agora encontrar uma outra consequência. É tornar parte dessas transferências em algo que, de fato, muda as estruturas produtivas nas regiões. Nisso, nós estamos falhando. Se, nós podemos, quando nós fazemos uma análise do que aconteceu na década de 2000 e nos avanços proporcionados pelo governo do PT, no governo federal, governo Lula, nós podemos dizer que o crescimento das regiões é maior do que na década anterior, de que os instrumentos da política regional e outros, como esse da política social, são em volume muito grandes. agora, as institucionalidades não mudaram. Basicamente, os instrumentos de política regional são os mesmos, as destinações são as mesmas, está certo? Então, nós precisamos, já que recuperamos a nossa capacidade de gasto, de transferências, nós precisamos agora dar uma nova racionalidade. E essa racionalidade é isso que o Galvão levanta. nós precisamos reforçar essa capacidade do planejamento no Estado. Hoje, nós não temos isso. Está certo? O planejamento que o Ministério, por exemplo, do planejamento e outros não fazem isso. Eles olham uma conta de dinheiro que recebem e alocam para coisas que... e ao longo do que recebem o problema, das propriedades que recebem e a medida que recebem com a uma outra e a medida e a medida que recebem a questão deышamento que recebem ! E aí E aí A política regional no Brasil Ela perdeu referência, credibilidade nos últimos anos No início, nos anos 80 Ela perde substância por conta de uma crise fiscal e financeira do Estado Mas depois não é apenas isso Nos anos 90 e mesmo agora, nos anos 2000 O governo Lula, o presidente Lula Falou com o Celso Furtado Antes dele morrer Que a Sudene ia ser recriada Que a questão regional ia ser colocada de pé E elas não puderam ser Mas elas não puderam ser Não porque o presidente Lula Não apenas por isso Não quer ou não quis ou não pôde Mas porque há um descrédito político nessas instituições A gente vai precisar enfrentar isso E revivê-las com o símbolo que algumas representam Como a Sudene, por exemplo, ou como outras É preciso Primeiro elas perderam Elas se tornaram anacrônicas Elas não têm correspondência mais com O momento atual da vida brasileira E do federalismo Porque o federalismo já está fazendo outras coisas Que essas instituições faziam Já repassam para estados e municípios Recursos na saúde, na educação e tal Então essas instituições não têm mais aquele papel Podem ter outro menor de apoio ao planejamento, etc Mas nós não devemos ter a ilusão daquele passado Então nós precisamos enfrentar isso Para no momento de propor um novo planejamento E um novo papel para o território As regiões Não trazermos de volta aquilo Que não tem credibilidade Que pode contaminar a credibilidade dos passos a serem dados Então é um pouco esse o recado Que eu pretendo Pretendi dar no trabalho Muito obrigado Obrigado Aristides Nós vamos fazer uma rápida rodada aqui Antes de passar para os comentários do deputado Então eu pediria ao Danilo Que é um especialista e acompanhou muito Acho que até queria falar essa palavrinha Que por exemplo Muitas vezes as pessoas ficam muito otimistas Que realmente nos últimos 10 anos E os governos estaduais mais democráticos Principalmente Fizeram também Avançaram muito Em belos documentos Vamos dizer assim De desenvolvimento territorial participativo Mas o que foi mais praticado no Brasil Na verdade Foi a guerra fiscal Que na verdade É a grande inimiga do planejamento Então eu pediria aí para o Danilo Alguns comentários Bom dia a todos Primeiro agradecer ao Brandão Por ter me convidado a participar Desse livro Tendo em vista que Como ele mesmo falou A guerra fiscal é estudada hoje Já há algum tempo Por tantas outras pessoas Até porque a guerra fiscal É um fenômeno Que tomou Força no início dos anos 90 Suscitando Muitos estudos a respeito E aí é mais um fórum Para eu expor Algumas ideias Que eu venho desenvolvendo a respeito E partindo do que o Brandão Falou E o Galvão também Sublinhou E o Aristides também concordou A questão regional no Brasil Ela não tem a centralidade Que ela deveria ter No debate sobre desenvolvimento econômico Na questão do debate Sobre a guerra fiscal Isso ainda é mais verdadeiro A questão regional Quando se discute a guerra fiscal A questão regional É absolutamente caudatária De outro aspecto Que é colocado Como o mais importante Que é a questão tributária E Até seguindo Uma orientação do Galvão Que ele acabou de falar De retomar o debate Em outros termos Eu acho que a guerra A discussão sobre guerra fiscal Tem que Colocar outros termos Para debate Ou seja Inverter hoje Como essa discussão Vem sendo dada Não dar tanta ênfase A questão tributária E verificar Outra perspectiva Para discussão O primeiro O ponto de partida Eu acho Primeiro Considerar Que a guerra fiscal Ela tem como O seu Seu fator Condicionante E determinante E essencial As disparidades regionais Como o professor Otávio Duce Que inclusive Está participando Desse fórum Em outra Mesa Ele sempre frisou Que são as desigualdades Regionais Que motivam Precoce E recorrentemente Os estados A adotarem Suas políticas De incentivo Para superar Esse gap Com As regiões Primazes Que seria No caso São Paulo Ou a região Sudeste Contudo Embora isso Seja Acho que Até um consenso Em todas as pessoas Que estudam Guerra Fiscal O seu Equacionamento Ele vem sendo dado Desde a Constituição de 88 Via Reforma Tributária Ou seja O ICMS É colocado Como o principal Fator Motivador Da guerra Fiscal Não como Seu instrumento Básico E portanto Acabar com a guerra Fiscal Seria fazer A reforma Do ICMS O texto Que eu produzi Que resulta Como o Brandão Falou da minha Tese de doutoramento É exatamente Verificar a guerra Fiscal Sob outra Perspectiva Que não seja Meramente Tributária Mas considerar A guerra Fiscal Como um fenômeno Federativo Espacial Complexamente Determinado Entre os Portanto De causas Multifatoriais E a principal Causa Que eu jogo Uma ênfase Maior Seria a fragilização Do Estado Há também Um certo Consenso Entre as pessoas Que estudaram E estudo A guerra Fiscal No Brasil Que a Eclosão Desse fenômeno Nos anos 90 Se deveu Muito em conta As reformas Liberais E a crise Fiscal Do Estado Que suscitou Os problemas De coordenação Ou seja Várias políticas De incentivo Decentralizada Sem uma Coordenação Centralizada Elas acabam Criando uma Competição Fragmentadora Só que Há outro Fenômeno Outro Outro Efeito Dessa fragilização Do Estado Que eu chamo A atenção Que eu denomino De problemas De intervenção A fragilização Do Estado Tanto no seu Na sua capacidade De coordenar Essas múltiplas Políticas Estaduais Que são Remotas No Brasil Também Geraram Essas Reformas Não apenas Debilitar A capacidade Do Estado Coordenar Essas políticas Mas também Modificou A própria Lógica De intervenção Do Estado Na economia E aí Tem uma discussão Que eu Não vou ter Tempo De fazer Aqui Essa Vamos dizer Esse retraimento Do Estado E essa mudança De lógica Da sua intervenção Acaba fazendo Com que os Instrumentos Utilizados Para incentivar Os Investimentos Para determinada Jurisdição Acabam tendo Teor Mais competitivo E portanto Agusta A guerra fiscal E Há Estudos Que mostram Não só Eu fiz Esse levantamento Mas outras pessoas Também Mostram que A partir Dos anos Do final Da década De 90 A guerra fiscal Ela não só Ganha uma certa Perenidade No Brasil Como ela também Se torna Mais competitiva Uma expressão Muito recente Dessa competitividade Alcançada Pela guerra fiscal Que ganhou Grande notoriedade Mais recentemente A guerra dos portos Que foi Inclusive Suscitou Reformas No ICMS Para fazer face Para impedir Que os governos Estaduais Pudessem dar Incentivos fiscais Com o ICMS Nas importações E aqui Uma nota De pé de página Embora tenha sido Feita essa reforma No ICMS Para fazer face A guerra dos portos Como ela ficou Denominada Nós já vemos Movimentos De alguns estados Para criar Alternativas Para a proibição Por exemplo O estado de Alagoas Muito recentemente Começou a permitir Que empresas Que importassem Para os seus portos Pudessem Pagar o ICMS Com precatórios Então Eu considero isso Já um germe De novas alternativas Porque é uma questão Muito interessante Que os governos Estaduais Eles são muito inventivos Em utilizar E criar Novos instrumentos De subsidiamento Caso haja Alguma proibição De utilizar o ICMS Eu citaria aqui Um caso também Muito rapidamente Só para ilustrar isso O governo do estado De Minas Gerais Por exemplo Criou um fundo De equalização Que chama fundo De equalização Com recursos Da CEFEM Para bancar O diferencial De juros Entre os juros Fornecidos Pelo BNB Aos investidores Que queiram Se implantar No Nordeste Se eles Investirem Em Minas Gerais Esse fundo Com recursos Do CEFEM Cobre a taxa De juros Então É uma grande Criatividade Inventividade Por parte Dos gestores Estaduais Eu só Frisei isso Para mostrar Que não basta A reforma Do ICMS A mensagem Então Do texto Que eu produzi Foi exatamente isso É que Um equacionamento Da guerra fiscal Ele passaria Não por uma reforma Tributária Mas pelo que O Galvão O Brandão O Aristides Falaram E eu acho que os outros Também vão me suceder Falarão É um Realmente A adoção De Um Um Plano de desenvolvimento Regional Efetivo Que crie Novas Centralidades No país Eu acho Que o governo Lula Desde o governo Lula E o Galvão Participou O Brandão Ativamente Disso E a Tânia Bacelar Também De um modelo De desenvolvimento Policêntrico Ou seja Já existem Bases Teóricas Formuladas Para dar Substância A isso E Além De Então Essa Uma Um Novo Padrão De intervenção Nessa questão Regional Por parte Do Estado É necessário Também Articular Os governos Estaduais Nesse esforço Porque eu acho Que Os governos Estaduais E a sua Capacidade De subsidiamento Tributário Investimento É necessário Para que o governo Federal Também faça Política De desenvolvimento Regional E tudo isso Vai desaguar Numa questão Muito simples Que eu acho Que Quando Eu falei Que o problema Da guerra fiscal É a fragilização Do Estado É necessário Recuperar A capacidade Fiscal E financeira Do Estado Nos seus Três níveis De governo Para implementar Políticas Públicas Evidentemente Isso não é Uma reforma Fácil Mas Se a gente Vê todas As tentativas Que são feitas E foram feitas Para reformar O ICMS Eu acho Também Que essa Reforma Esse equacionamento Da guerra fiscal Via reforma Tributária Não tem sido Uma tarefa Fácil Então Eu acho Que a mensagem Básica É essa E Outra Outro Outra Reforma Que eu acho Que deveria Ser feita E que bastaria Vontade Política E o próprio Virgulino Estava falando Hoje de manhã Comigo Seria a reforma Do CONFAS Hoje nós já Temos no Senado Quatro propostas De reformulação Do CONFAS Acabando com a Unanimidade Para as decisões Colegiadas Nós temos Uma arguição De Preceito Constitucional No STF Para ser Discutido Também Enfim É Isso O CONFAS É o filhote Da ditadura Como diz o Virgulino Então eu termino Por aqui Obrigado Obrigado Bem Estamos aí Já com Tempo Meio Avançado Eu Vou pedir Apenas Aqui Uma breve intervenção Do professor Robson Da professora Hipólita Um pouco Um pouco Para reforçar Isso Que eu acho Que é A nossa visão A visão Dos autores É uma frase Que o Galvão Disse Algo como Na verdade Nós somos Militantes Vamos dizer Assim Para que O projeto Nacional Desenvolvimento Do país Seja sensível Às questões regionais É diferente De políticas Territoriais Em si Então é nesse sentido Que eu pediria Que nós vamos Voltar A um Contexto Mais geral Que é Tanto A dimensão Espacial Qual será O país Que nós teremos No futuro Nos próximos Anos Um país Que é fortemente Impactado Por exemplo Pelo efeito China Que é Tanto O professor Eduardo Pinto Que fez um artigo Específico Sobre isso Quanto Robson Que vai falar Agora Que vem trabalhando Muito Também Com essa questão Do efeito China E A questão Dos recursos Naturais No Brasil O que significa Você ter uma Trajetória regional Por exemplo De especialização Em recursos naturais Em seguida Pediria A professora Hipólita Do IPUR Da UVEJ Para completar Aqui Essa nossa Discussão Falando Brevemente Da dinâmica Regional Brasileira Recente E assim Em seguida Passaremos Para os comentários Do deputado Pedro Eugênio Bom dia A todos e a todas Quero agradecer O professor Brandão Pelo convite Assim como A Fundação Perseu Abramo E pedir desculpas As pessoas Que estão De costas Vou acabar Falando Brevemente O meu O meu texto Trata da questão Da exploração Produção de recursos Naturais Não renováveis E desenvolvimento Regional No Brasil Eu busquei no texto Como o professor Brandão Apontara no Início De sua fala Fazer primeiramente Um diagnóstico Da situação Em seguida Trazer alguns Apontamentos Para aquilo Que eu considero Para aquelas Que eu considero Aqueles que eu considero Os pontos Nodais Para se pensar Esse tema Dentro da perspectiva Do desenvolvimento Socio-econômico Regional Brasileiro O primeiro ponto A se assinalar É que A partir Dos anos De 90 Se reforça Na América Latina E no Brasil Em particular Na América Latina Como um todo E no Brasil Em particular Um modo De inserção Nos fluxos De produção E comércio Mundial Com base Na produção De commodities De diversos tipos De commodities O Brasil Em particular Nós temos O caso Da soja Mas eu me ative A Os chamados Recursos naturais Não renováveis No meu texto Eu divido A A A produção Dos minerais Metálicos E não metálicos E Do hidrocarboneto No caso Petróleo E gás natural O que eu tento Destacar aqui Mostrar A posição Do Brasil Frente A Economia Internacional O papel do Brasil Na produção Dessas commodities E Como O efeito China Como o professor Brandão assinalou O efeito China Contribuiu Para Essa trajetória Dois pontos Primeiro Quase que se torna Uma Verdade Em contexto A partir dos anos 90 Com o advento Do neoliberalismo Que Seria saída Para a América Latina A Reespecialização Na produção Dessas commodities E E aí A gente tem Atualmente A discussão Sobre a reprimarização Da economia brasileira Possível Reprimarização Ou não Da economia brasileira Esse foi um discurso Muito forte A ponto Do Banco Mundial Há 3, 4 anos Lançar um documento Em que Um dos artigos Um dos autores Questionava A tese Da Deterioração Dos termos de troca Da CEPAL Por conta Pelo período Que pegaram De análise Do alto preço Que Nós tivemos É um boom Dos preços Das commodities Então O texto Do autor Era Claro e direto Os países Que se especializaram Na produção De minério De ferro Nióbio Petróleo Saíram melhor Do que aqueles Que produziam Automóveis E por aí vai Colocando Em cheque Inclusive Uma das principais Contribuições Da teoria Econômica Latino-americana Eu avanço Como Tentarei ser breve Se não Se me acorda Eu vou longe Aqui Mas Eu avanço Destacando Essa trajetória As incoerências Eu aponto A participação Brasileira A importância Do Brasil Para a produção De minério De ferro E de outros Minerais Para a economia Mundial Especialmente Nióbio Nióbio É um Mineral Do grupo Das chamadas Terras raras O Brasil Produz 99% Do nióbio Mundial E o nióbio É estratégico Para a produção Aeroespacial E de Microcomputadores E Na verdade São um dos Grandes Produtores Mas quem Determina o Preço Desse Mineral É a Inglaterra E a China Também Discuto A questão Do petróleo Como Carioca Não poderia Fugir A questão Do petróleo E Destaco Os desafios Referentes A produção Na camada Pressal Basta ver Que a Petrobras Levou 60 anos Para chegar A uma produção Diária De 2.2 Milhões De barris Diários E com o Pressal Em 2020 Nós vamos Dobrar essa Produção Ou seja Em 7 anos As perspectivas É de que A gente Chegue A um nível De produção Que levamos 60 anos Para chegar E após Essa discussão Desculpa Após esse Mapeamento Eu trouxe Algumas questões Que estão no texto E todos terão Acesso Que são Questões Para refletir A produção Dos recursos Naturais E o desenvolvimento Socio-econômico Brasileiro Então eu dividi Em 4 grandes Grupos Eu tentei agrupar Que seriam Questões Relativas A perspectiva Macroeconômica Um desafio Brasileiro Especialmente Em relação A produção De petróleo É como lidar Com O esperado Afluxo Grande afluxo De dólares Que deve Invadir Deve entrar Em nossa Economia E a questão Da reprimarização Doença holandesa Desindustrialização O que eu chamo Entre aspas Itálico E todo tipo De advertência Possível A questão Microeconômica Que é como Agregar É como Trabalhar Pesquisa Desenvolvimento E inovação Em um setor Que Tem sub-setores Marcados Por Processo Produtivo Desculpa o termo Pesado Mas quase que Arcaico Boa parte Da produção Mineral Brasileira É composta Pelos chamados Agregados Que são Que areia Brita Para a construção Civil É o que mais Emprega É o que mais Emprega É o que menos Paga E é o que mais Atinge O meio ambiente Então nós temos Que enfrentar isso Com coragem A outra questão O outro bloco O terceiro bloco Eu chamo de Sustentabilidade E justiça social E a sustentabilidade Professor Brandão Não foi Uma palavra mágica Foi acreditar mesmo Parte do princípio Que eu gosto muito De ressaltar Que Sendo esse um recurso Natural Um recurso Que está em nosso solo Ele é um recurso Pertencente ao povo brasileiro E ele deve se basear Pelo preceito Da justiça intergeracional Ou seja A geração Que faz uso Desse recurso Hoje Tem que ter planejado Em mente O que vai deixar Para as gerações Vindouras Que não terão Mais esse recurso Em outras palavras O que faremos Com essa riqueza O que deixaremos Para essa riqueza Isso especialmente Para o Rio de Janeiro Que Foi fruto Da minha tese de doutorado É um Caso gravíssimo Quando se pensa No montante No montante De royalties E no que A gente observa Na região Na principal região Produtora Que é o norte Fluminense E por fim O último grupo Que eu chamo De geopolítica E soberania Nacional Vejam Excetuando o petróleo A produção De recursos Naturais Tem uma participação Muito pequena Na produção E no comércio Mundial Excetuando o petróleo Se você pega Em valores Em dólar A participação A produção Dos outros Recursos naturais Não renováveis Tem uma participação Muito pequena Mas é extremamente Estratégica Por que? Como diz o Peter Dick A extração mineral É o começo Do começo Toda indústria Mundial Tem por base A produção De extração mineral Você não produz Aviões Sem Uma vale Do Rio Doce Sem a exploração Do minério De ferro E O Brasil Deveria Se posicionar Mais firmemente Na reflexão Sobre a soberania E se tratando Do petróleo Há um novo Há um novo Elemento Que gera dúvidas Incerteza E grande discussão Que é a produção De gás E petróleo De xisto Nos Estados Unidos Os americanos Alguns acreditam Outros acham Que há um certo Blef nisso Apontam Que em alguns anos Serão Autossuficientes Na produção Tanto do petróleo E gás natural Que poderia mudar O jogo O xadrez Como diz o Fiore O xadrez geopolítico Mundial Para finalizar Eu gostaria Só de Assinalar Uma questão Dois pontos Em relação A exploração De recursos naturais Não renováveis E desenvolvimento regional Um Como esses recursos São dados Pela natureza Eles têm A rigidez locacional Você produz Onde o recurso está Mas isso não significa Que não possamos E não tenhamos Que pensar Formas De diversificar A estrutura Produtiva Para frente Para trás Para além Das regiões Produtoras Afim de evitarmos Enclave Especialização E um exemplo O pré-sal Traz o risco Claro De uma Relitoralização Da economia brasileira Todo Todo Esforço Todo debate Nosso Por Espairar A economia Brasileira Para o interior Pode Ter agora Um grande Calcanhar de Aquiles Com o reforço Do investimento No litoral brasileiro E por curiosidade O por tristeza Rio e São Paulo Que são os dois Municípios Municípios Não, desculpa Estados Mais ricos E um outro ponto Para finalizar É uma Expressão Que eu ouvi Da professora Dora e Massi Numa Palestra No passado Nós temos Que pensar Não mais Em formas De participação Popular Para a distribuição Das riquezas Do recurso natural Participação Popular É muito pouco Nós temos Que pensar Em formas Efetivas De protagonismo Popular Para a distribuição E uso Dos recursos Naturais Não renováveis É isso Desculpe A pressa E muito obrigado Bom dia Também gostaria De agradecer O convite Do Brandão Para Escrever o capítulo E organizar o livro Também agradecer A Fundação Perseu Abramo Por estar promovendo Esse debate Que é muito rico Sobre ideias Sobre o Brasil E Aqui Eu acho Que todos Uma ideia Síntese Que o livro Quis passar Que é essa questão De como tratar De forma adequada A discussão Do federalismo Então são duas questões Que se tratadas Em separado Elas já são Muito complexas Por exemplo O problema Das desigualdades regionais É um tema Se tratado Separado Já é extremamente Complexo O federalismo Se tratado De uma forma Separada Já é extremamente Complexo Então qual Que é o desafio De tratar Essas duas coisas Em conjunto Se eu penso No quadro Da dinâmica regional E portanto Da dinâmica regional Que é desigual Eu vou me deparar Com um quadro Por exemplo Pensando a questão Das estruturas produtivas Como o Aristides Ressaltou Que bom A gente precisa avançar E transformar As estruturas produtivas Todas as políticas Que foram As políticas setoriais Desde o primeiro governo Lula Elas foram interessantes Como defenderia A professora Tânia Bacelar de Araújo Elas foram Implícitas De desenvolvimento regional Porque elas realmente Chegaram no território Mas qual Que é o desafio Aqui? Aprofundá-las E torná-las Políticas de Estado E mais também O desafio De implementar Umas políticas Explícitas De desenvolvimento regional E essas Passam também Pela transformação Ou talvez Principalmente Pela transformação Das estruturas produtivas Então eu vejo Um quadro De crescimento Maior de regiões Por conta da valorização Do salário mínimo Das políticas De transferência De renda Eu vejo Um quadro Em que as regiões Menos desenvolvidas Norte, Nordeste Centro-Oeste Elas avançaram mais Reduziram a desigualdade De renda Eu vejo isso Nos coeficientes De Gini Agora Quando eu olho As estruturas Por exemplo A distribuição regional Do PIB Eu vou ver Um quadro Que é de Manutenção Das desigualdades Que são muito fortes Por exemplo Pegar a questão Do Nordeste Nas contas regionais Do IBGE De 2002 E 2010 É 13% Então uma região Que tem um terço Da população nacional Ainda mantém Um terço Da Mantém 13% De participação Do PIB Então esse é o grande Desafio A ser Tratado De uma forma Mais adequada E articulado Com a questão Do pacto federativo Quando A questão Do Brandão Então Quando eu vou Para o lado Do pacto federativo Nesse quadro De desigualdades Regionais Então eu vou Me deparar Com uma situação Em que nós temos Níveis de governo Com distintas capacidades De implementar Políticas Capacidades fiscais Capacidades de gestão Então não adianta Eu ter um modelo Um melhor modelo Federativo O melhor modelo Federativo Que vai distribuir Competências Assim O mais adequado De distribuição De competências Entre estados Municípios Distribuição de recursos Se eu não considero Que eles estão Nesse quadro De desigualdades Regionais Ou seja O município De São Paulo Tem uma capacidade De implementação De políticas De desenvolvimento Diferente Do município De Parauapebas Do município Sei lá De Cabrobó Que é sempre Uma questão Que Isso é sempre Exaltado Então tem que ser Tratado Dessa forma Quando eu vejo Do desafio Das políticas Públicas De fazer chegar As políticas Públicas No território No lugar A gente está pensando Em ir além Da questão Das políticas Ditas De transferência De renda Estar pensando Na discussão Das políticas Sociais Por exemplo Quando eu olho No quadro Das desigualdades Regionais De saneamento A gente vai ver Que a gente ainda está Em uma situação De idade média Diferentes Regionais Muito fortes Em termos De cobertura De saneamento Básico De coleta De esgoto Então pensar Para além Dessas transferências De renda E pensar Para além Da questão Meramente Da transferência De renda E pensar Na questão Das transformações Das estruturas Produtivas Então Daí eu vou me deparar Com um quadro De uma dinâmica Regional Como O Robson Ressaltou Que reforça Especializações Dentro das regiões Que reforça Um quadro De litoralização E Ao mesmo tempo A gente tem Um instrumento Que é muito forte Que poderia mudar Essa Para além Dos próprios recursos Da Intergoverno A questão Da distribuição De recursos Intergoverno Nós temos Um instrumento Que é fantástico Que quase nenhum País no mundo Tem Que é o BNDES Então quando você Vai ver A distribuição Dos recursos Do BNDES Dos desembolsos Dos recursos Do BNDES Entre as regiões Sim, eu vejo Que existe Um descenso Da participação Do Sudeste Que era alguma coisa Em torno de 60% Em 2002 Desculpa Estou olhando O quadro errado Que era De 60% Em 2003 E vai cair Para uma participação De De 46% Ou seja Tem sim Uma desconcentração Na distribuição Dos desembolsos Anuais Do BNDES Até o quadro De 2012 Então eu vejo O aumento Da participação Do Norte Eu vejo O aumento Da participação Do Nordeste Do Centro-Oeste E principalmente No ano De 2011 E 2012 Então seja Um pouco Além daquela Distribuição Que é do PIB Mas a questão Que é principal Aqui está Num quadro De agregação Mais macro-regional Mas a questão Principal Para o quadro Das desigualdades É que O que está Sendo financiado Então do ponto Da transformação Da estrutura Produtiva A gente está vendo Que isso Reforça Uma especialização Que é interna Essas macro-regiões Reforça Aquele quadro Que é de Litoralização Da estrutura Produtiva Então se a gente For pensar Que hoje No Brasil A gente passa Por esse quadro Mais geral Que é de especialização Via efeito China Que tem como implicação Uma tendência Muito forte Que é de Desindustrialização Então o quadro Não é muito Promissor No sentido De como Em que quadro Que esses governos Que esses níveis De governo Vão atuar Por outro lado A questão Do desenvolvimento Regional É muito tratada No sentido Do regionalismo Do localismo Então a gente tem Um desafio Muito grande Da construção Das escalas Tem uma escala Que é do desenvolvimento Econômico Que é essa Que é da especialização Intra-regional E tem uma outra Questão Que quando eu vou Para a discussão Política Ela é A escala Do regionalismo E do localismo Então É um Todo um desafio Complexo De pensar Essas duas questões Econômicas E políticas Em conjunto Para além Da discussão Do pacto Federativo Eu ressaltaria Aqui para fechar Um pouco A questão Da ampliação Dos canais De participação Democrática Por exemplo A prioridade Número um Que foi votada Na conferência Nacional Desenvolvimento Regional Que mobilizou A população Que mobilizou Vários segmentos Da população Da academia Dos níveis De governo E dos movimentos Sociais É claro Que muita gente Nem entendia O que era uma questão Do desenvolvimento Regional Porque isso não está Na agenda Não está na agenda Das lutas sociais Não está na agenda Das políticas públicas Está o territorial Não está a discussão Do desenvolvimento Regional Mas uma coisa Saiu de concreto Ali Que era a questão Que foi votada Como a prioridade Número um Da conferência Que era a ampliação Dos canais De participação Democrática Ou seja Eu acho Que a questão Do pacto federativo E das desigualdades Regionais Ela é central Mas tem que ser Considerada Nesse contexto De ampliação Da participação Democrática E que Uma política Nacional De desenvolvimento Regional Ela é necessária Extremamente necessária Então tem que avançar Esse quadro De políticas Implícitas Ditas Implícitas De desenvolvimento Regionais E torná-las Explícitas Tem que ser No quadro Nacional E sempre No sentido De redução Das desigualdades E no respeito Das diversidades Regionais E da ampliação Da participação Democrática Passar então Deputado Pedro Eugênio Bom dia A todos A todas Eu queria Me colocar aqui Como Não só Como parlamentar Como Membro do Conselho Curador Da Fundação Pessoa Abramo Mas Ressaltar A coordenação Que zesso Da Bancada Do Nordeste Pela relevância Que tem Não é tipo assim Apresentar o currículo Não É porque Eu entendo Que a bancada Do Nordeste É um dos espaços Importantes Nesse debate Aqui Que é um debate Técnico Político Tecnicamente Vendo Inclusive Ouvindo As apresentações Os resumos Do trabalho Feito Nós verificamos Que há uma Grande Acuidade Precisão E convergência No diagnóstico No entendimento Do que acontece Do que aconteceu E Inclusive Com Avanços Já Propositivos Do que deveria Ser feito Como o Galvão Aqui falando Da constituição E tudo mais É Evidente Fica claro Portanto Que nós precisamos De uma política Nacional De desenvolvimento Regional Aquela manchete Lá do site Da Fundação Pessoa Abramo Aquilo Foi colocado A partir de um artigo Que eu fiz O Zezé Eu fiz outro Justamente Formulando Essa pergunta Temos uma política De desenvolvimento Regional E a resposta Converge Com o que O que o Carlos Brandão Falou Temos e não temos Temos uma política De desenvolvimento Regional Intuitiva Digamos assim O Lula Sabe o que é Passar fome Disse Nós vamos ter Uma política Vamos ter O Bolsa Família E aí Tivemos o Bolsa Família Foi uma decisão Política O Lula Na campanha Disse É um absurdo Estão gerando Empregos Lá fora Lá na Indonésia Não sei aonde Com as plataformas De petróleo Nós vamos ter A produção Aqui E ao mesmo tempo Vamos ter que Descentralizar Não vamos fazer Só do Rio de Janeiro Polo tradicional E tal Então Os estaleiros Foram Para o Nordeste Também E assim Uma série De iniciativas Como a Descentralização A decisão Do refino Não ser Por expansão Como é Sempre foi A posição Da Petrobras Até hoje Se você fizer Uma pesquisa Na Petrobras De cada 10 Eu acho Que 9,9 Acham que Tem que ser Por expansão E não por E não por Novas refinarias Mas está aí A refinaria De Pernambuco A do Ceará E a do Maranhão Embora em estágios Diferentes Mas decisão Política tomada Então essas decisões Foram sendo Tomadas E o Bolsa Família Rebateu no Nordeste Porque é no Nordeste Que tem a maior Concentração De miséria De pessoas Que se habilitam Que tem o perfil Que o Bolsa Família O salário mínimo Rebate mais lá A política De valorização Do salário mínimo E assim por diante Então temos Uma política De desenvolvimento regional Mas não temos A política Porque ela não é explicitada Uma política Não se faz apenas Com as ações Acontecendo Ela se faz Com a formulação Com o planejamento Com a explicitação Então nós não temos Condição de chegar Para o país E dizer assim Olha Temos uma política Por isso Nós ficamos Nesse ponto De apresentar Coisas feitas Mas nós não temos Então isso aí É claro É consenso Né É E nós temos Uma série de coisas A fazer Né É Institucionalmente A institucionalização Desse O arcabouço Institucional Para dar respaldo A uma política Nacional De desenvolvimento regional Tem que ser Totalmente reformulado Eu tenho profundas dúvidas Se a Sudene Deve continuar A existir Talvez seja Melhor Ter a coragem Política Distinguir a Sudene E criar uma nova Estrutura Que É No ministério Do planejamento Com a casa civil Ligada à presidência Da república Alguma coisa Desse tipo Para fazer O planejamento Do desenvolvimento Regional Uma política Nacional Do desenvolvimento Regional Lá na Na bancada Nós temos Feito Várias Reuniões Convidando O presidente Da Petrobras O presidente Da Petrobras Biocombustível Os ministros Etc A discussão Reforça Essa coisa Do localismo Quando os nossos Colegas Fazem intervenção A intervenção É ir lá no meu estado E cadê a ação No meu estado Essa é a ótica O diagnóstico Está feito aqui Do porquê É o enfraquecimento Do estado A falta de uma Política De desenvolvimento A coisa fragmentou-se E a disputa Pelo recurso federal E no estado A guerra fiscal Como uma consequência Está claro É uma consequência Não é uma causa É uma consequência Reativa A ausência De políticas Que descentralizem O desenvolvimento Pois bem Nós vamos assistindo Assim um desfile De exemplos Que mostram O quadro Complicado Por exemplo A Petrobras Bioquímica A Petrobras Biocombustível Ela tem Alguns investimentos No Nordeste Que não tinha antes Ah, tudo bem Mas em compensação O contrato Ou os contratos Mais importantes Que ela tem De financiamento De compra E de parceria Na produção Do etanol É em São Paulo Então Dos 3 bilhões Que ela coloca 700 para o Nordeste Então é um fator De concentração O único fator De desconcentração Claro Os únicos fatores São esses citados E mais as políticas Sociais Que estão gerando Uma convergência Uma diminuição De Na desigualdade Regional Mas Isso vai ter continuidade Depende do humor Não é? Ou depende De uma política De um planejamento O planejamento Se for pelo planejamento A coisa não Não acontece É A questão Da ausência Da gestão Do desenvolvimento Territorial É dramática É dramática Eu vou dar um exemplo Pontual Visitando Morelândia Um dos municípios Mais atingidos Pela seca A gente descobre A existência De um poço profundo Que está lá Dez anos Que tem uma vazão Diferenciada Porque é um poço É um poço Bem mais profundo Que não é no cristalino E esse poço Está dez anos Que não está instalado E custa Cem mil reais Instalar o poço E fazer Uma Uma pequena Adutora Como é que explica Um negócio desse Para abastecer Algumas vilas No entorno Como é que explica Isso é total ausência De gerenciamento Territorial A experiência Do território Da cidadania Já começou Fracassada Porque não Não dá para colocar Tem a concepção Que é ótima De desenvolvimento Territorial No ministério Setorial No MDA Aí fica fazendo O gerenciamento Dos projetos De desenvolvimento Rural De associações De agricultores Familiares Não é isso Que nós precisamos Isso é importante Também Mas nós precisamos Do gerenciamento Territorial Estratégico A nível de região De macro região De micro região A nível municipal Como eu disse O ministério Da integração Na minha opinião É um absurdo O Galvão Conhece mais do que eu Como é que o desenvolvimento Regional A política nacional De desenvolvimento Está no ministério Da integração Que cuida De calamidade É o território Da calamidade É o território É o ministério Da calamidade É o ministério Da irrigação No ministério Da integração Temos dois ministérios De agricultura Já temos dois Fruto De um embate político E não de uma De uma racionalidade De planejamento E ainda botamos A irrigação Que é a coisa Mais importante A ação A ação De maior peso Uma das ações De maior peso Para gerar Uma dinâmica Produtiva Uma dinâmica Uma dinâmica Produtiva Diferenciada No Nordeste Nós temos 150 mil hectares Ociosos Com infraestrutura De 150 mil Levantamentos Do Banco do Nordeste Pela bancada Eu solicitei Eles mandaram 150 mil hectares Ociosos De áreas Irrigadas No Nordeste Em perímetros Irrigados Com infraestrutura Feita O dinheiro Já botado lá É problema De renegociação De dívida É problema De ajuste Na tecnologia De irrigação Eu conheço O perímetro De Mochotó Lá tem 4 mil hectares Sabe quanto é Que está irrigando lá 500 hectares No Mochotó Perímetro Em Bimirim Aquele perímetro Lá Está irrigando 500 hectares Tem 4 mil Tem a infraestrutura Feita Os canais Já racharam Agora tem que Gastar aí Uns 100 milhões Para ajeitar Para consertar E tem que ter A conversão Da tecnologia Que é Que é Que é Que é Que é A A Para Uma Tecnologia De Aferta Ou De Botejamento Ou Alguma coisa Desse Tipo É um Projeto De 100 milhões O que é 100 milhões Para colocar 4 mil hectares Para funcionar Então nós Temos Esse Esse Tipo De Esse Tipo De De Exemplos Deixa eu Pegar aqui Minha filazinha Minha cola A gente lá em Pernambuco Fala fila Agora aqui É cola Voltou a funcionar Oi Sim Então nós temos Essas Essas Questões aí Nós precisamos De uma política Pública Adaptada Política Nacional De Desenvolvimento Tem que ser Nacional Não é para o Nordeste Não é para o Norte Tem Miséria Em São Paulo Tem Miséria No Rio Grande do Sul Tem Micro Regiões Que precisam De Políticas De Convergência Que façam Diferença E que o Galvão Foi Autor Tânia E Galvão Construíram Isso E Nós temos Esses Dados Todos Que mostram Como as Manchas De Áreas Deprimidas No País Elas São Democraticamente Espalhadas Concentra-se Mais No Nordeste E No Norte Mas São Espalhadas No País Todo Bem Dito Isso Eu Queria Colocar O Seguinte Infelizmente Não Adianta A gente Estar Em Fóruns Desta Natureza Colocando Propostas Como se Fosse Falta De Proposta Não É Falta De Proposta É Decisão Política Nós Temos Que Conquistar Decisão Política Principalmente No Âmbito Do Nosso Governo No Âmbito Do Nosso Partido Nós Temos Que Conquistar O Entendimento De que É Importante Isso Agora Por que É Importante No Meu Entendimento É O Grande Diferencial Que O Partido Dos Trabalhadores Que O Governo De Coalizão Com Todos Nós Aliás Um Governo Amplo Conseguiu Colocar Para o País Foi Estabelecer Uma Política De Desenvolvimento Com Inserção Social Esse É O Grande Diferencial Quebramos Aquele Aquele Mito Do Bolo Que Tem que Crescer Para Depois Distribuir Pelo Contrário Você Cresce Com Mais Potencial Com Mais Força Se Você Cresce Distribuindo Bem O Caminho O Caminho Da De Fazer Isso Via As Políticas Sociais Já Chegou No Seu Limite Não É Que Se esgotou Porque Deve Continuar Tanto Enquanto Existir Miséria Pessoas Pessoas Próximas Da Miséria E Tal Esse Programa Tem que Continuar Com Todas As Suas Alternativas De Inserção Das Pessoas No Mercado Trabalho Como Já Está Acontecendo O Trabalho Do MDS É Extraordinário E Bem Sucedido E Deve Continuar Mas Está esgotado Como Elemento Que Vai Acrescentar Que Vai Colocar Uma Diferença Portanto O Que Nós Precisamos E Aí É Ações Aqui Estão São Absolutamente Importantes E Tocam Nos Pontos Relevantes Com Certeza Mas O Elemento Político Disso Aí Nós Temos Que Ter Decisão Política De Colocar Isso No Centro E O Argumento É Que Nós Não Conseguimos Avançar No Nosso Próprio Modelo De Desenvolvimento Com Inclusão Social Se Não Tivemos A Política Nacional De Desenvolvimento Regional A Presidente Dilma Tem Que Chegar Em Março E Lançar Uma Nova Política De Desenvolvimento Regional Se Não Fizer Isso Nós Não Vamos Ter Na Campanha Eleitoral Um Diferencial Apresentar Nós Vamos Falar Da Transnordestina Aí Para Um Problema Da Transposição Do Rio São Francisco Dos Forçado Pela Imprensa De Que A Transposição Do Rio São Francisco É Uma Obra Que Está Parada O Que Não É Verdade Porque Tem 7 mil Pessoas Em Obras Hoje Uma Obra Com 7 mil Pessoas Trabalhando Não Está Parada Nem Aqui Nem Na China E Em 2014 Alguma Água Vai Chegar Nos Primeiros 100 Km Dos Dois Eixos Em 2015 Está Concluído Mas Nós Não Podemos Ficar Repetindo O Que Nós Já Fizemos Nós Temos Que Ter A Capacidade De Formular Uma Política Que Institucionalize Uma Nova Política De Desenvolvimento Regional Que A Institucionalize Desde Os Seus Mecanismos De Planejamento Quanto Aos Seus Mecanismos De Execução Isso É Uma Tarefa Política Para A Qual É Fundamental Debates Como Esse Os Elementos Teóricos A Concepção Porque Sem Ideia Você Não Avança Mas Também Se Ficar Na Concepção Vira Um Debate Acadêmico E Vai Para As Prateleiras Como Mais Um Livro Extraordinário Que Está Lá Na Prateleira Ou Nós Transformamos Esse Debate Num Debate Político Dentro Da Nossa Bancada Dentro Do Nosso Partido E Dentro Do Nosso Governo Ou Nós Estamos Lascados Nós Não Vamos A canto Nenhum Nós Não Vamos Avançar Um Milímetro Numa Nova Política De Desenvolvimento Regional Muito Obrigado Bem Então Vamos Abrir O Debate Mas Tem Pelo Menos Uma Questão Aqui Que Essa É Fundamental Eu Acho Que Se Tem Um Ponto De Luta Política É Por Transformação Do Ministério Da Integração Eu Acho Um Absurdo Você Tentar Avançar Na Política Regional Nacional E Ao Mesmo Tempo Ter Um Ministério Que Tem A Irrigação E A Defesa Civil Junto Isso Para mim É Um Ponto Importante Para Militância E Um Ponto Fundamental Para o Debate Que Tem Que Mudar Porque É Impossível Pensar Uma Política Da Forma Como Nós Pensamos Com O Ministério Como A Forma Que É Hoje É Eu Vou Eu Vou Levar O Microfone Mas A Gravação Está Só Desse Lado Se Quiser Pode Dizer É Cláudia Dizer 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 Bom dia a todos, meu nome é Cláudia, eu sou secretária municipal da assistência social do município de Mairinque, interior de São Paulo. Eu gostaria de até fazer, na verdade, mais um compartilhamento da nossa angústia, do nosso município, referente à fala do senhor Aristides, em relação ao Bolsa Família. E transferência de renda. Dentro da política da assistência social, existe também a questão da inclusão produtiva, junto com o Ministério do Trabalho. E a gente vê uma lacuna muito grande em relação à questão da inclusão produtiva. Existe, sim, a nossa preocupação de incluir as pessoas que recebem Bolsa Família no mercado de trabalho. Mas, assim, por exemplo, o Pronatec dá Bolsa para a pessoa, ela capacita a pessoa, mas ela não está, não tem a viabilidade de estar sendo empregada. Não tem essa chance. Muitos são capacitados, desempregados. Então, assim, é um esforço muito grande do município também em relação a isso. Além disso, existe também, dentro da política da assistência social, algumas diretrizes contraditórias. Que existe o assistencialismo ainda enraizado em muitos municípios, principalmente em relação à nossa regional, de 32 municípios. Ainda existe os secretários, geralmente são primeira-dama, não tem capacidade técnica. Então, assim, reforça muito ainda o assistencialismo. Então, assim, existe a política da assistência, mas ela não está alinhada também às diretrizes do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Então, isso é muito preocupante, porque é uma maquiagem que a gente ainda vivencia. Por mais que alguns gestores queiram desenvolver, dentro do seu município ou da regional, a empregabilidade, a inclusão produtiva, existe ainda essa questão bem contraditória. E como que o Bolsa Família é visto em relação a isso? Muitas vezes reforçando o assistencialismo na região. Então, outra coisa também é as diretrizes do Estado, que tem as transferências de renda do Estado, que são também voltadas para o assistencialismo. Muitas vezes os gestores, no cofinanciamento do Estado, também é obrigado, muitas vezes, a fazer o assistencialismo por conta da restrição, do financiamento de algumas questões que poderiam ser voltadas para a autonomia do sujeito. E, geralmente, faz com que a gente aplique a parte financeira para reforçar esse assistencialismo. E o MDS, em contrapartida, ele reforça a questão do sujeito, da autonomia, da independência desse sujeito na sociedade. Então, vejo esse contraponto e essa dificuldade da gestão da assistência. Além disso, existem também as conferências, e ontem a Marilena Schauer pontuou muito bem a questão da nossa participação, da democracia. Eu não tenho o direito de participar na conferência nacional. Eu não sou delegada, eu não tenho voz ativa. Mas existe um representante regional, mas muitas vezes ele não está capacitado e não compreende toda a estrutura do gestor. Às vezes é um técnico que vai, que não tem toda uma visão da gestão. Então, muitas vezes não consegue, e da sociedade civil também, que não consegue defender as muitas dificuldades que os gestores têm em relação à política da assistência social. Então, é isso. Obrigada. Nós temos dez inscrições, e aí eu ia dividir em cinco, mas eu acho que vamos passar todos primeiro e depois nós comentamos ao final. Bom dia. Também faço parte da caravana de Mairink. Sou diretor de meio ambiente de Mairink. Uma coisa que eu acho que a Cláudia explicou bem, e é uma questão importante, é o seguinte. As políticas nacionais, eu acho que aí é um pouco o que o Brandão estava comentando no início, elas partem muito bem feitas, muito bem elaboradas. E tem até um trabalho que fala disso, e aí assim, essa força que vem do nacional, ela vai se empalidecendo na medida em que ela passa pelo estadual até chegar no local. E quando ela chega no local, ela é só uma ideia daquilo que saiu de cima. Está certo? Um exemplo é exatamente essa questão que a Cláudia colocou da assistência social. Ela sai muito fechadinha, o sistema único é muito bem elaborado, mas, às vezes, no município, isso chega como assistencialismo. E dependendo de quem está no governo, isso vai ser mais pró-sistema único ou mais pró-assistencialismo. Um outro exemplo disso é a questão, por exemplo, da política de resíduos sólidos. Então, foi quinta-feira, teve um encontro em Sorocaba, em que estava se tratando de, praticamente, de incineração de resíduos. E aí a gente fala, inclusão de catadores, que está como uma premissa da política de resíduos sólidos. E os caras, lindos, maravilhosos, em suas colocações, não é? Não, nós vamos fazer um galpão dentro da nossa usina de incineração para os catadores. Durante seis meses. Depois você começa a queimar tudo e aí o catador começa a ser desnecessário. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado e talvez isso é uma questão que eu queria colocar. Como que a gente pode resolver um pouco isso? E outra coisa é a questão dos planos. Então, o planejamento, falta planejamento, por um lado, e tem excesso de planejamento do outro. Então, todo mundo tem que planejar, tem que fazer planos e planos e planos. E isso é importantíssimo que tenha mesmo. É só que o que a gente não pode fazer é burocratizar o planejamento. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um plano de resíduos sólidos. Aí eu contrato uma empresa, essa empresa vai pegar e vai fazer o plano para mim. E vai fazer a participação da forma como a empresa pensa. Se é um governo petista, você tem um viés diferente nisso. Mas se não é, aí a gente tem um plano que vai estar... Então, como a gente pode tratar essa questão? Obrigado. Eu vou até dizer mais ou menos a ordem para a gente agilizar. Depois do Josian, a Sandra, depois o João Batista e depois a Marcela. Vou falar aqui da mesma posição. Bom dia ainda. Bom dia a todos e todas. Eu sou do Estado do Espírito Santo. E vim aqui tentar dar uma contribuição e algumas questões práticas que a gente enfrenta por estar no Estado. E eu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um dos ministérios que cuida da política territorial. E a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui do que foi dito. Primeiro, eu queria alertar, quando a gente fala em desenvolvimento territorial, que a gente precisa observar muito bem esse diagnóstico. Sobretudo, vou dar como exemplo o Espírito Santo. O Espírito Santo está em uma área de transição. A gente é fruto de um primeiro erro de recorte, que é da capitanias hereditárias. A gente continua com o mesmo recorte, acho que só o Estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, que tem o mesmo recorte, do litoral ali, que permanece. Isso nos faz enfrentar algumas dificuldades, quando, por exemplo, bem prático, na gestão dos recursos naturais, quem define o defesa da lagosta é o Ibama de Santa Catarina. E aí diz que a desova da lagosta é um período, chega lá no Espírito Santo e está proibido a pesca da lagosta, mas a lagosta não leu a portaria do Ibama, e ela não desova naquele dia e dá problema. Então, quando ela está desovando, não está proibido. Porque está em uma área de transição e o pessoal não respeita isso. Criam-se leis, leitizações, não respeitam questões bem simples, bem práticas, que parecem tão óbvias. E na questão de trabalhar desenvolvimento territorial, a gente enfrenta muita dificuldade das vaidades de fronteiras. É difícil, em todos os entes federativos, que a gente está falando aqui da federalização, falar das vaidades, quebrar as vaidades de fronteiras. Quem assume uma prefeitura, ele quer assumir com sucesso. E tem dificuldade de trabalhar um desenvolvimento e pensar aqui, e abrir mão e falar, não, o hospital regional tem que ser no outro município, não pode ser no meu município. E nós avançamos muito no governo, mostrando que a gente precisa otimizar os recursos nossos, de forma territorial, e fazer política integrada. E aí, o que eu quero fazer ressalva, a integração que também tem a ver com a vaidade de fronteiras, porque aí o Ministério do Meio Ambiente quer fazer o recorte das bacias hidrográficas. O Ministério da Integração faz o recorte de biomas. O Ministério de Turismo faz o recorte dos roteiros turísticos. E esses recortes não se dialogam. E aí, na prática, ele dá conflito, e na prática a gente ouve equívocos como esse que eu ouvi aqui. O MDA cuida do desenvolvimento territorial, que, na verdade, é uma política pública federal, que tem que trabalhar todos os ministérios. O papel do MDA era cuidar lá na ponta da participação popular. Organizar o povo do local e se empoderar desse programa. Aí eu posso aceitar a crítica, de fato, que talvez a gente tenha procurado os atores locais muito focados na questão agrária. E aí eu posso aceitar essas críticas. Mas, na prática, a gente, pelo menos no Estado do Espírito Santo, dois territórios de cidadania, o território de cidadania é baseado em cima do IDH. A gente considera que é mais determinante aquilo que o povo pensa para dizer eu pertenço a esse território ou eu pertenço a aquele território, para a gente quebrar as vaidades de fronteiras, porque tem coisas mais determinantes do que a bacia hidrográfica. Por exemplo, uma estrada faz com que as pessoas se relacionem em um determinado local, ou vai cuidar das suas coisas, vai buscar seus documentos e tal. Ela é mais determinante do que uma bacia hidrográfica, porque a estrada é justamente contrária. O Brasil tem essa particularidade. Os rios correm para o litoral e as estradas atravessam os rios de 90 graus. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, num governo programático, a gente também tem que tomar cuidado, quando a gente pensa num programa, e é um programa muito bom, ele tem que avançar, como o Bolsa Família, mas criou, por exemplo, na prática, dificuldades daqueles protagonistas que a gente tinha lá na frente, que estavam se sentindo empoderados e participando do desenvolvimento. E, de repente, você fala assim para o sindicato, agora tem que trabalhar com os miseráveis. Eu falo, mas eu não sabia nem que tinha. Isso a gente escuta mesmo. Aqui não tem esse pessoal, não. Enquanto você vai levantar, faz a busca, aí no Espírito Santo, por exemplo, como eu disse, a gente está nesse problema de área de transição. O problema, a gente faz parte da Sudene, o norte do Espírito Santo faz parte da Sudene, mas a gente não faz parte da bancada do Nordeste. A gente faz parte da bancada do Sudeste. As pessoas, eu peguei um táxi ali, o cara perguntou, o Espírito Santo é longe pra caramba, né? Tem gente que acha que o Sul nos trata como sendo do Nordeste, e o Nordeste nos trata como sendo do Sul. E quando a gente fala que é do Sudeste, acho que é rico. E nós temos algumas características que não são exatamente igual a dos outros estados do Sudeste. E a participação popular foi rasgada, desculpa falar assim, mas foi rasgada porque o pessoal não tinha, mesmo quem trabalhava com os miseráveis, não tinha isso como um cadastro, não tinha isso como uma política, levar essas pessoas a sair dessa condição. Então, quando o Dilma lançou, teve a excelente ideia, quando o governo Dilma lançou o Brasil Sem Miséria, precisava de um recorte da situação atual, nós do MDA fomos chamados, vocês têm a fotografia atual da miséria, não temos, nós temos a DAP, o cadastro que mais se aproximou do retrato atual da miséria. Mas isso fez com que aqueles protagonistas que estavam lá nos territórios, discutindo, tinham elaborado diagnósticos, tinham elaborado os planos de desenvolvimento para os territórios, mudassem completamente aquele caminho que estavam tomando e sem saber o que fazer, porque era uma novidade, uma coisa nova que não tinha, não tem ninguém filiado no sindicato dessas famílias, eles não estão organizados em associações. Aí quando você fala que tem três pernas do Brasil Sem Miséria, tem a transferência de renda, tem a inclusão social, que é importante, e a terceira perna, que é a parte produtiva, aí a gente fala assim, bom, então vamos pensar aqui em criar uma água indústria para o pessoal começar a se empoderar, aquilo que um dos palestrantes falaram aqui, o povo produzir localmente. Mas eles precisam se organizar em associação, para poder, eles precisam ter treinamento de gestão, para tocar uma água indústria, e aí a gente volta ao que estava sendo trabalhado antes, e as dificuldades que os territórios estavam enfrentando, porque a gente criava as associações, criava as organizações para fazer gestão das nossas políticas de desenvolvimento, e muitos não funcionavam. E, com certeza, a gente está forçando a barra agora, só para você ter uma ideia, para eu concluir aqui, que eu já falei demais, a gente lançou um edital do território de cidadania para associações que tivessem 70% das pessoas na condição do Brasil Sem Miséria, e o edital deu vazio em vários estados. A gente não conseguiu achar isso. Alguém não perguntou para nós, falou, o povo ainda nem, ainda está na segunda etapa, que é a parte da inclusão social. O que dirá pensar em se organizar e se empoderar da política pública? Então, são desafios que eu acho que devem ser colocados, quando a gente pensa aqui, em políticas territoriais, que eu também defendo e acredito. Obrigado, Jusinha. Bem, temos aqui mais 10 pessoas com inscrição. Desculpem, a culpa é principalmente minha, porque eu sou péssimo de organizar e cobrar os tempos. Nós falamos demais aqui. Mas, então, eu vou pedir para as 10 pessoas próximas tentarem sintetizar mais as suas ideias. Chamar então a Sandra. Bom dia, porque ainda a gente não almoçou. Sandra de Alagoas. Eu também passei sete anos na delegacia do MDA, e a gente trabalhou bastante esse debate do território, e essa tentativa de organização do segmento é mais desprovido de tudo, inclusive de organização. Então, realmente, você pedir no edital, 70% do público da associação, seja dentro desse critério, mas isso é fadado a não acontecer. E quando acontece, é artificial. Porque dá muito trabalho você chegar no ponto de ter uma associação que tenha condição de gerenciar minimamente um tanque de resfriamento de leite para melhorar a condição de venda do produto leite de um conjunto de 40, 50 agricultores familiares. São dois, três anos de trabalho para você organizar uma coisa dessa. E a gente não está descendo lá para fazer esse trabalho. E a gente precisa fazer, porque sem participação popular, a gente não discute os fundamentos. Então, o companheiro colocava aqui essa questão do impacto do Bolsa Família. Todo mundo diz que o impacto do Bolsa Família foi maior no Nordeste. Não foi. Quem mais reduziu desigualdade social no Brasil foi o Sudeste. É óbvio, se lá está a maior capacidade de infraestrutura, onde é que você consegue inserir com mais rapidez as pessoas? Onde o rio corre para o mar. Não corre para cima da serra. Então, eu acho que no debate regional, a gente tem que entrar nas questões estruturais. Se a gente não discutir a questão fundiária no Brasil, e achar que a questão fundiária é apenas um problema de sem terra, a gente não entendeu nada do quanto a estrutura fundiária organiza o poder, organiza a mobilidade da força de trabalho do país. Porque, assim, para a bancada do Nordeste, a gente vai discutir quando o papel do Nordeste como reserva de mão de obra barata para todos os grandes empreendimentos do país. Vai lá olhar em Belo Monte para ver se não é 99% não é nordestino. O semiárido é produtor de mão de obra. Onde precisa de mão de obra nesse país, em grande quantidade, onde é que vai buscar? E se aquela estrutura que está lá não estiver mantida da maneira como tal, ela não pode ser produtiva, porque se ela for produtiva, o povo fica. Ela tem que ser improdutiva para expulsar os jovens. E aí o que você tem? O velho aposentado volta, porque com o salário mínimo, você vive no semiárido. Vive relativamente bem, sustenta a família, cria os netos. A coisa está sendo feita dessa maneira. Os velhos estão criando os netos para poder mandar de volta para essa inserção. Melhorou um pouquinho a educação? Um pouquinho. Porque essa mão de obra barata precisou um pouquinho mais de educação. Então a nossa qualidade de educação não evolui por conta desse modelo, que é o modelo mais estrutural do capitalismo, é o modelo fundiário. Então assim, a gente está batendo no teto com essas pequenas reformas, essas pequenas coisas, que ela dá um grande resultado, mas é pouco, a gente não mexeu no estrutural. Quando é que a gente vai avançar politicamente para construir a força para mexer nesse estrutural? Porque essa desigualdade regional, ela é a estruturação da força de trabalho do capitalismo, ela é a estruturação de como essa coisa toda está acontecendo. E nós estamos no governo, mas ainda não temos o poder de intervenção. Então aí, esse debate passa pelo planejamento? Sim, como instrumento técnico. Mas, não é um planejamento bom que vai resolver isso. Sim, os nossos municípios não têm nenhuma capacidade de execução das políticas sociais. Quando no território da cidade, isso ficou muito claro, tem aqui esse dinheiro, esse dinheiro não se mexe, é desse território. Aí os municípios tinham que se articular para mandar o projeto. Não tem quem faça o projeto. A empresa que faz o projeto aqui em São Paulo vai vender um projeto que não tem nada a ver com nada lá. E não pode ser feito nem no nível local, porque as regras que o TCU nos impõe, como é que a gente vai discutir mesmo, hein? Essas regras do TCU. O TCU parou a gestão pública no país. Parou. e a gente não discute. É uma questão técnica, é uma questão política. Então, assim, a dificuldade de qualquer gestor de política pública, seja no âmbito municipal, federal ou estadual, aumentou enormemente. A gente não, a gente está batendo no teto mesmo, quer dizer, está no momento hoje de a gente avançar na política, porque as questões estruturais não são resolvidas com esses instrumentos que nós temos aqui. e a questão terra não é apenas uma questão do movimento dos sem terra, porque ficou só eles com a bandeira na mão. E a gente parece que não esquece o quanto que essa estrutura fundiária, ela atrasa politicamente, o quanto ela atrasa economicamente o desenvolvimento regional e a diminuição da desigualdade no país. Então, eu acho que realmente a questão é política e a gente precisa avançar. João Batista. Depois teremos Marcela, Donizete, Vivian, só para avisar. Bom dia a todos e todas. Sou João Batista, presidente do PT do Pará até o dia 7. Bem, eu acho que o título Pacto Federativo, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, eu acho que já diz tudo. de fato não é possível em um país como o nosso ter Pacto Federativo sem a integração e sendo interregional. E eu vou me ater, obviamente, à minha região que é a Amazônia, onde o Galvão conhece bem, o Júlio Miragaya que está aqui do lado também. e veja só, todos sabem que a Amazônia é onde está hoje a fronteira de geração de energia, onde a expansão da energia para o país sobre a hidrelétrica está na Amazônia. Tucuruí, além das Tocantins lá no Estreito, a Barra de Tucuruí, Belo Monte, tantas quantas estão previstas por Tapajós e Telespires, além de Madeira, lá em Santo Antônio e Geral em Rondônia. E toda a produção de energia é voltada para o interesse nacional, para os interesses do Brasil. E os, digamos, todas as questões sociais causadas, ambientais, políticas sociais causadas por esses empreendimentos ficam para a região, mas a riqueza produzida da energia vai para outras regiões, porque os impostos são cobrados na ponta e não ficam lá para a nossa região. Nós continuamos sendo uma região exportadora de matéria-prima para o país e para fora, o país citando aqui a energia, mas para fora citando o minério que sai do Pará como um maior estado produtor de mineral, de minério, de ferro, sobretudo, e as riquezas que ficam para a nossa região são poucas. A exemplo disto é, que eu acho que o Galvão citou, ou foi o Aristides, em relação a, o Galvão citou, que é um pouco o desenvolvimento regional que tem focalizado em Manaus e na região sudeste do Pará, que é Marabá, e lá estava previsto uma esterúrgica, a Alpa, esterúrgica de laminado do Pará, da Vale de Rudos, que só sai se sair a hidrovia do Tocantins. então, é importante que tenha hidrovia para que a Alpa exista, mas a Alpa, se não sair da hidrovia, não faz, e a hidrovia não sai. Então, são duas coisas que estão lá há anos, já no nosso governo, há três anos pelo menos, nesse embrólio que envolve tanto a Alpa, que é essa siderúrgica, quanto a hidrovia. Mas, eu ali, citando essas questões gerais, para dizer que, às vezes, as questões que o nosso governo, sobretudo o nosso governo, decide, que tem a ver com as políticas regionais, com o movimento regional, elas, muitas vezes, não dialogam com a realidade do território. E vou dar aqui dois exemplos que eu acho que valem para a Amazônia, mas para o Brasil inteiro. Tem um programa que eu acho que é importantíssimo do governo federal, que é também pelo MDA, que é daquelas máquinas, que é um kit de máquinas, Patrol, e outras tantas, que são importantíssimas para muitos municípios. Mas tem vários municípios, pequenos nossos, que já tem essas máquinas, já tem uma máquina, pelo menos. A capacidade do município de manter isto é muito difícil. Aí ele é obrigado a receber outra máquina, porque já vem um kit pronto, só tem isto. Daí ele recebe a outra máquina. Então ele vai aumentar sua dificuldade para manter outras duas máquinas. mas o nosso governo na nossa política não pergunta, olha, tudo bem, aqui tem um kit, tem três alternativas, você pode escolher uma dessas alternativas. Não tem isso. É uma imposição que é importante, é correto, mas é, só tem este modelo de chegar lá na ponta. Tem, na nossa região, se eu pensar no Marajó, tem um prefeito nosso, inclusive o prefeito do PT, que se viu obrigado a receber a máquina, mas ele não tem estrada, só tem a cidade. Ele disse, bom, eu vou receber, porque se eu não receber, não recebo nada, vou levar a máquina para lá. Já tenho uma, vou guardar outra lá, quando quebra uma, troca as peças, porque não me ofereceu outra alternativa, eu vou levar a máquina e levou. Outro município ganhou a máquina, mas não tem uma única rua no município, a cidade toda é sobre a água, são estivas, são feitas de madeiras. E, bom, eu vou querer essa máquina para quê? Nem consigo levar a máquina para lá. Então, não tem um olhar para a realidade local. Essas questões precisavam ser melhor trabalhadas. Tem uma questão para nós, ela é, digamos assim, um pouco, parece brincadeira, piada, mas tem um deputado nosso que ele repete isso à exaustão. Na região do Marajó e em grandes partes da Amazônia Brasileira, as cidades estão nas margens dos rios ou sobre os rios. E o MEC tinha uma política e tem a política das creches e essas creches elas têm que estar instaladas a alguns metros distantes dos rios, a um quilômetro mais ou menos dos rios. E como é que você instala essas creches em uma região como a nossa? Que as cidades estão na margem do rio, as cidades estão sobre os rios, mas não podem ter financiamento para creches próximas dos rios. Tem que mudar a legislação para que haja possibilidade desses municípios ter acesso a esses financiamentos. Então, eu acho que o desenvolvimento nacional, esse pacto federativo, o desenvolvimento da integração nacional, o desenvolvimento regional, tem que olhar necessariamente para nossas particularidades, para nossas diferenças. E aí, de fato, é, se não for através de uma ação e atitude política, esse pacto federativo. E aí, a integração do desenvolvimento regional não vai ocorrer se não houver decisão política para que isso ocorra. Marcela. Bom dia aí, companheiros e companheiras. Tem algumas pessoas que eu não dei bom dia, nem vi ainda aqui em São Paulo. Meu nome é Marcela, sou do curso de pós-graduação, sou economista, estou atualmente trabalhando no Ministério do Meio Ambiente. Fui bem contemplada, queria parabenizar as falas aqui do pessoal da mesa. Acho que, também tive uma experiência lá na Conferência de Desenvolvimento Regional e eu escutei a professora Tânia Bacelar dando esse diagnóstico também, né? Olha, a gente chegou num limite aqui da distribuição de renda, em termos de transformação do nosso país, a gente precisa agora mexer nas estruturas e mostrou um pouco essa tendência dos efeitos do pré-sal, da redução, inclusive, de investimentos no Norte e Nordeste do PAC-2 e mostrou uma certa tendência à reconcentração de riqueza nas regiões historicamente mais ricas, Sudeste, etc. E aí eu queria contribuir, na verdade, tentando fazer um link com esse brilhante diagnóstico na verdade que foi feito sobre a situação do desenvolvimento regional no Brasil, trazendo algumas sugestões para ideias, para esse nosso Brasil aí, em termos de como é que supera essa desigualdade regional, tendo em vista todas as questões colocadas aí das instituições, etc. Mas a gente tem algumas estratégias bem interessantes que acho que podem ajudar a dinamizar as regiões e eu queria saber que link isso faz. Por exemplo, a questão das compras públicas, sobretudo alimentação escolar, sobretudo a questão das estruturas agrárias, enfim. Assim, pensando principalmente no desenvolvimento endógeno, então, como é que a gente tenta fazer com que a riqueza local se multiplique localmente e não vaze para fora. E a outra questão que eu queria colocar é sobre os arranjos produtivos locais, também foi uma coisa muito discutida lá na Conferência de Desenvolvimento Regional. E, sobretudo, a economia solidária como uma estratégia de dialogar com essa emancipação do povo brasileiro, essa discussão democrática sobre os rumos dos investimentos, inclusive sobre consequências sociais, ambientais, culturais e outras dimensões mais das escolhas do consumo, da produção e consumo. E, por fim, eu acho que uma questão que está bem no ar, eu acho que dialogando também com o tema de Belo Monte, que foi dito já duas vezes aqui, inclusive por quem me antecedeu, acho que você pode, inclusive, me dizer se eu estou enganada. O sentimento do paraense, principalmente, é de que Belo Monte não ajuda o desenvolvimento da região. E aquela sensação de que, poxa, tem algumas obras das grandes obras de infraestrutura que não estão agradando a população. E aí eu quero dialogar com a pergunta, na verdade, com a provocação da professora aqui, da professora, como é que é a sua? A Hipólita, ela falou o seguinte, olha, participação, controle social, como é que se dá isso? Então, aí tentando fazer um resgate também de ontem, um debate do desenvolvimento sustentável aqui, mais cedo, a própria Marilena Schaui, esses conflitos que a população brasileira está denunciando sobre grandes obras, sobre algumas dimensões do nosso desenvolvimento que estão dizendo, olha, não está surtindo um efeito, estão gerando algumas divergências em termos de conflitos e participação social, enfim, entendimento do que deve ser o rumo do desenvolvimento. Acho que a gente precisa repensar muita coisa. Agora, acho que, sobretudo, essa questão das commodities, ou seja, quando é que a gente vai, de fato, romper com o modelo agroexportador, que é o que o Sérgio Furtado dizia, que era o que fazia com que o Brasil não conseguisse, de fato, se desenvolver de forma sustentável e tudo mais. E isso vai refletir em todos os setores, como o pessoal falou aqui, até dos catadores, vem uma crise econômica mundial, o preço dos materiais cai e eles nunca vão superar a pobreza, se for dessa maneira, só vendendo material reciclado. É preciso uma indústria da reciclagem, com a autonomia desses trabalhadores. É uma série de outras questões que a gente precisa superar, acho que vai muito mais no sentido de a gente criar essas estratégias e desenvolvimento mais contundente e reformas mais estruturantes e profundas. Obrigado, Marcela. Dona Izete, por favor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Dona Izete Nogueira, sou presidente estadual até 25 de janeiro, PT do Tocantins. Formado em administração, queria pontuar algumas coisas aqui. Território da cidadania. Eu vi o território da cidadania como um elemento, como uma ação muito positiva. Porém, eu acho que ele estava no lugar errado. O lugar dele devia ser no Ministério do Planejamento. E devia ter pessoas, pelo menos uma pessoa em cada território, com uma capacidade, um empoderamento maior, para poder coordenar o processo. O primeiro momento, acho que começou a andar bem. Nós precisávamos de um segundo momento em que ele fosse, a partir do diagnóstico, uma espécie do PAC local lá no território. Assim, nós não teríamos, por falta de 100 mil reais, um poço no Jornal na Água para atender as comunidades, coisa que eu tenho visto no meu estado. Bolsa Família. O Bolsa Família para os municípios hoje, ele é um injetador de recursos na ordem maior, às vezes, do que as transferências constitucionais. Então, o louco que assumir um governo e acabar com o Bolsa Família, termina de inviabilizar a vida dos pequenos municípios. Os recursos do BNDES, que descentralizou, mas descentralizou, mas não ajuda o desenvolvimento. Porque a Amazônia, eu vou pegar meu estado, nós estamos em uma extensão de mais ou menos 700, 800 quilômetros, seis hidrelétricas no Rio Tocantins. Nós estamos nos transformando quase num grande lago. Aqui em Menda. Agora, o que deixa? Você leva para lá uma população para trabalhar na construção da hidrelétrica, deixa uma parte dela lá e não deixa recurso nenhum. Os tais dos rolos são coisas muito poucas. o ICMS é cobrado no consumo. Eu trabalhei durante a minha primeira parte da vida como profissional, como supervisor de venda na área de fertilizantes. Eu sou técnico também em agricultura. 7% do ICMS ficava lá no produtor. e depois nos estados cobrava no consumo, na distribuição lá uma parte. Se nós não mudarmos esse modelo elétrico, por exemplo, para a Amazônia, que é a minha região, isso não serve para nada. Nós ficamos com os impactos sociais e ambientais e não temos desenvolvimento. Porque para trocar uma hidrelétrica precisa mais ou menos de três ou quatro pessoas depois que ela está pronta. Então, nós continuamos, aliás, nós somos mera colônia dos estados desenvolvidos que estão precisando da energia. Então, não pode dar certo. As transferências constitucionais. Aliás, nós precisamos descentralizar a receita do país. E aí, essa questão do planejamento pode ajudar nisso. Porque os municípios hoje, os pequenos municípios, se não todos, praticamente, a contrapartida dos programas sociais, os municípios não dão conta mais. Eles não têm receita para colocar a contrapartida dos programas sociais. Se você vê prefeito dispensando o programa social, é porque ele tem a obrigação da contrapartida e não tem como fazer. Entendeu? Nós também passamos por um problema grave, principalmente os pequenos municípios, que é a partidarização do Ministério Público. Onde que se atravanca a ação dos municípios? Vou citar um exemplo. Nós atrasamos no município de Colinas do Tocantins, que já vai para 16 anos que governamos lá, quase 3 anos para implantar um parque industrial, porque o promotor entendeu que não devia. Mas era só uma questão política. Nós perdemos três indústrias no município de 30 mil habitantes, porque tivemos que lutar na justiça durante quase 3 anos para poder desapropriar a área para fazer o parque industrial. Então, essa partidarização do Ministério Público tem atrapalhado muito os municípios e atrapalha o desenvolvimento como é o caso de Colinas. E é o caso do TCU que a companheira falou também. Por fim, uma arcaica lei chamada 8666. Isso é um desastre para os municípios. Os municípios pagam mais caro usando a 8666 do que se o prefeito resolvesse comprar numa licitação que ele não precisasse obedecer, por exemplo, fracionamento de despesas. Ora, eu compro hoje, no meio de janeiro, para valer para o ano inteiro. quando é em julho, eu tenho preços mais baratos no mercado, eu não posso comprar, eu tenho que continuar comprando pela licitação que eu fiz, porque eu não posso fracionar a despesa. Então, essa lei já é um desastre para o nosso país atrapalhando os municípios. Eu estou dizendo essas coisas, parece que isso pode não atrapalhar o desenvolvimento, mas lá para os municípios atrapalha, atrasa as obras e atrasando a obra, atrasa a circulação de capital, de recursos e de injeção de dinheiro. Então, por fim, eu só quero parabenizar, acho que eu não poderia estar em outro lugar hoje que se não fosse nessa mesa para aprender as coisas que estou aprendendo aqui. Obrigado. Dona Izete, Dona Izete. Vivian. Depois Alfa, Antônio José Medeiros, Fernanda Fialho, Júlio Miragaia e Lília Maria. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu quero parabenizar e agradecer os conhecimentos prestados hoje de toda essa bancada que fez intervenção através do companheiro Brandão e através do meu presidente estadual do PT, companheiro Pedro Eugênio. Meu nome é Vivian, sou assistente social e tem alguns apontamentos que eu acho que é importante a gente fazer. Primeiro, eu acho que a gente lida muito mal com a crítica. Eu acho que petista, até porque a gente fez muita coisa boa em muito pouco tempo, a gente formulou muita coisa maravilhosa e eu acho que a gente tem muito problema em fazer autocrítica. Eu acho, por exemplo, que a gente perdeu uma disputa enorme quando a gente conseguiu implementar modelos de participação popular em nível municipal nos anos 90 e esqueceu disso quando a gente chegou em nível federal. A gente abriu mão disso. Se a gente pegar as grandes formulações do modo petista de governar, tratam-se de 20 anos atrás. Esse poder de sistematização, de problematização das nossas intervenções, a gente está deixando a desejar nesse ponto. E eu acredito que todo mundo que está aqui tinha que ter um compromisso político permanente na disputa desse processo. Porque isso é um processo que está em disputa dentro do PT e dentro do governo. De a gente ter essa análise crítica, de a gente conseguir pactuar, por exemplo, a necessidade de um federalismo compartilhado com os municípios. O Brasil, todo mundo sabe aqui, principalmente quem está fazendo a pós-graduação, que caiu até no questionário, que você só tem poucos minutos para responder e você não pode ter uma segunda tentativa, que o Brasil é o único lugar do mundo que reconheceu constitucionalmente os municípios como entes federados. E esse avanço que a gente teve promulgado na Constituição, a gente... Oi? Tinha, eu acabei de reler. Apostila 6. Eu até fiquei com medo. Eu disse, será que é isso mesmo ou eu decorei errado? Pode reler, vou lhe emprestar o link. Acho que você só assistiu o vídeo, hein? No vídeo não tinha, não. E aí, eu acho que a gente, inclusive, eu já tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria das Cidades e ver o avanço que foi num momento muito rico que a gente implementou a Secretaria das Cidades no governo do estado de Pernambuco, onde a gente trabalhou muito a questão dos direitos urbanos, do direito à cidade, da democratização dos espaços públicos, do protagonismo. Mas é impressionante como há uma discrepância entre essa política metropolitana de uma política democrática real. Vocês perceberam como a gente focaliza? O MDA trata de uma participação pontual da gente nos mecanismos do interior. as secretarias das cidades trabalham num caráter eminentemente, puramente, metropolitanizado e a gente não tem uma intervenção integrada num pacto federativo que eu proporia da gente chamar de um pacto cooperado entre os entes federativos. Então, a gente tem ações pontuais fragmentadas que, inclusive, vão de encontro ao que a gente pensa ideologicamente. Eu acho que é muito perigoso quando a gente, e aí já trazendo o debate para dentro do PT, quando a gente abre mão de fazer a formação política feita a gente fazia antes. Eu acredito que eu fui a última geração a ter acesso ao núcleo do PT, que era um núcleo na universidade onde você tinha essa análise crítica porque a gente não era de governo, a gente não era de gabinete de ninguém. Então, você tinha uma liberdade política para formular e para ter a sua militância embasada com outro nível de liberdade política. Então, eu só tenho a agradecer à fundação e a todo mundo por essa oportunidade de estar aqui aprendendo também. Vou socializar a apostila ali com o companheiro. E, para terminar, eu só queria, assim, para terminar, eu acredito que os efeitos jurídicos do ordenamento urbanístico, do valor histórico, do valor cultural e da gestão democrática, elas não estão sendo trabalhadas na sociabilidade. A gente tem conseguido avançar muito nos modelos institucionais, a gente tem conseguido fazer uma análise crítica, mas a gente não, a gente abriu mão, minha gente, de disputar uma coisa que eu acho que a gente não poderia ter aberto nunca, que é a mente e o coração do povo brasileiro. A gente emancipou 44 milhões de pessoas. 44 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza para terem acesso às políticas, para terem acesso a uma vida mais digna e a gente não disputou socialmente a consciência crítica dessas pessoas. Então, cabe a gente a autocrítica de fazer diferente daqui para frente e eu conto com todo mundo para isso. Eu estou candidata à Direção Nacional do PT, eu estou com o apoio aí. Aqui, aqui. Alfa. Bom dia a todos e todas. Depois do almoço, que é boa tarde mesmo. Bem, eu sou da região, sou mineira e eu sou da região do Vale do Aço. E eu trago aqui uma preocupação que a gente muda uma situação que nós estamos começando a viver, começando a ficar mais crítica, porque a gente já está vindo de um processo que é com relação à questão dos recursos naturais não renováveis, porque nós temos a Vale do Rio Doce explorando há pouco mais de 100 quilômetros da minha cidade. e não tem preocupação com o futuro daquela região, não. O dinheiro vai embora, mas a gente vê claramente que a riqueza que sai, ela não volta para a região. E a situação tende a piorar. E nós somos a região metropolitana, somos 26 municípios, temos duas indústrias, duas siderúrgicas e uma celulose. E 26 municípios, os outros 23 são agrícolas. E a siderurgia, de mal a pior. Antes da privatização, as duas empresas, nós tínhamos mais ou menos 23 mil.